Oi, mano, aqui. Reizinho Chavoso fortaleceu com o like. Salve, Reizinho. Como é que você está? Oi, mano, aqui. David Maia fortaleceu com o like. Olha pelo likezão aí, ó, David. Oi, mano, aqui. Gustavo Servidoni fortaleceu com o like. Salve, Valdir. Oi, Matheus. Oi, David Maia. Como é que você está, o Reizinho? Oi, mano, aqui. Jonathan Oliveira de Freitas fortaleceu com o like. E aí, Carlos? Oi, mano, aqui. Chegou, seja bem-vindo, Matheus. Seja muito bem-vindo à lenda. Oi, mano, aqui. Leandro Pereira fortaleceu com o like. Já, eu estou esquecendo... Matheus Baza fortaleceu com o like. Eu estou esquecendo de fazer alguma coisa. Oi, mano, aqui. Valdir Viana fortaleceu com o like. Eu não lembro, mas eu vou... Vai ficar esquecido. Oi, mano, aqui. Ah, lembrei. Matheus Baza fortaleceu com o like. Lembrei o que é que eu vou fazer. Oi, mano, aqui. Flávio Fonseca fortaleceu com o like. Valeu pelo likezão aí, ó. Flávio... Oi, mano, aqui. Carlos Jeronimo fortaleceu com o like. Ahm, 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 ahm... Oi, mano, aqui. Mike Costa fortaleceu com o like. Cadê? Oi, mano, aqui. Valdemir de Souza Rodrigues fortaleceu com o like. Aí, apareceu? Foi, agora foi. Rogério, vocês compartilham... Oi, Mauri, tudo bem? Oi, Jonathan. Oi, mano, aqui. Manuel 2 fortaleceu com o like. Tudo bom? Tava esperando pra você fazer o like. Tô bem, Carlos, e você? Oi, mano, aqui. Haroldo Vieira fortaleceu com o like. Salve, salve, Samuca. Oi, Mike. Carlos Manuel Santana fortaleceu com o like. Posso te esganar um pouquinho? Não. Você pode se tornar apoiador ou enviar estrelinha. Isso você pode. Júlio Vargas compartilhou o like. Valeu pelo compartilhamento aí, ó. Júlio, Samuca. Crido Morro fortaleceu com o like. O Christian também compartilhou. O que é o camp? Camp só domingo, tá bom? Opa! Ó o Júlio Vargas. Foi o Júlio Vargas que renovou? Aí sim, hein, Júlio? Vai já tocar a musiquinha. Vai já tocar aí a musiquinha aí pra você, tá? Oi, Júlio Vargas. Júlio Vargas tava sumido. O Júlio Vargas. Oi, Vitor, eu tô bem. E você, como é que você tá? Galera, eu peguei um banho. Eu não estou conseguindo... Eu não tô conseguindo compartilhar o like, véi. Compartilha aí, tropa, que eu não tô conseguindo, não. Eu peguei banho de compartilhamento, tropa. Eu tô banida. Eu estou banida de compartilhar. It's funded in love. Obrigada, tá, Júlio, por ter renovado o apoiador. Seja bem-vindo de volta aos apoiadores. Ó, eu vou tentar compartilhar, mas eu tô banida ainda. Deixa eu ver se vai aparecer meus compartilhamentos aí. Se aparecer, é porque eu ainda tô banida. Tiago Chastalo fortaleceu com o like. Não apareceu. Tá vendo? Eu estou banida. Giliardita Naka fortaleceu com o like. Eu estou banida de compartilhar, Tiago. Oi, Manote. Rodrigo Monteiro fortaleceu com o like. Eu não consegui compartilhar. Oi, Manote. Oi, Manote. Salve, Nath. Tudo bem? Que mulher linda. Você que é linda, sua maravilhosa. Oi, Manote. Bruno Costa fortaleceu com o like. É nóis, Matheus. Ó, eu postei lá, hein, Matheus. Você viu minha mensagem no zap? Te mandei uma mensagem no zap lá. Você viu? Oi, Jones. Amanhã você vai fazer live? Eu vou, Carlos. Tão caro. 18, abaixo por 8,90. Ô, Reizinho. Oi, Manote. Quando eu conseguir a parceria, eu vou tentar baixar esse valor aí. Oi, Haroldo. Salve, salve, Haroldo. O meu chegou notificação de tudo que você faz na live. Chegou, Mike? Aí sim. Oi, Rodrigo Monteiro. Oi, Igor. Ó o Igor. Outro sumido, né, Igor? Victor Souza fortaleceu com o like. Ó o Igor sumidão. Salve, salve, Roger. Oi, Nath. Linda de vermelho. Ô, chat. Eu não sei porquê, mas esse vestido parece que é vermelho, mas não é. Gente, isso aqui é rosa, tá? Deixa eu pegar alguma coisa vermelha pra comparar. Oi, Manote. Oi, Manote. Oi, Manote. Pior que eu não tenho. Deixa eu ver. Oi, Manote. Daqui a pouco eu vou pegar um negócio pra comparar, mas isso aqui é rosa. Mas obrigada mesmo assim. Salve, salve, Fábio. Oi, Gina. Eu tava trabalhando fora da net. Desculpa, sem problemas, Manito. Mas o seguidor seja bem-vindo, tá, ô, Gina? Olha as estrelinhas aí, ó. Olha as estrelinhas do Leandro e do Marcelo. Obrigada, tá, galera? Olha as estrelinhas do Vitor. Aí sim, hein, tropa. Vai já tocar o Dory, man. Salve, salve, Dieguinho. Obrigada pelas estrelinhas aí, ó. Leandro, Vitor. Salve, salve, Diego. Ahn, novo estúdio foi, eu mudei de quarto. É rosa, rapaziada, mas parece ser vermelho. Obrigada, Marcelo Moreira, pelas estrelinhas aí também. Oi, Manote. Oi, Manoel Fernandes. Nem baixe, deixe mais caro. Eu acho que mais caro que isso, não tem como ficar, não. Não tem como ficar mais caro que isso, não. Que isso, tropa? Cadê o Dorime? O Dorime se aposentou, foi? E eu não tô sabendo. Ô, Dorime, você poderia tocar? Você poderia tocar, Dorime? Eu nunca te pedi nada. Maravilhosa, obrigada, Nath. Tenha uma ótima live, obrigada. Você gosta de vermelho? Eu gosto até, mas eu prefiro azul. Oi, Anderson Batista. Oi, Bruno Silva. Oi, Moisés Santos. Como é que você tá, Moisés Santos? E aí, Reginho. O Reginho também deixou o lequezão. Mandei mensagem lá pra você e tava com aqui já. Dorime. Obrigada, Júlio Vargas. Obrigada, tá? Pelas estrelinhas aí, ó. Olha aí, ó. Vocês me mandam estrelinhas? Aí eu consigo comprar minhas maquiagens, né? Continue mandando estrelinhas pra eu comprar mais, tá bom? Que isso aqui é só reboco. Cadê a exclamação do patrão? Ó, o Leandro mandou vir então, hein? Ó, chat. Já dá pra mandar pix com... Já dá pra mandar pix com... Pra voz do Google ler, tá? Eu vou colocar o link aí no chat, tá bom? Eu vou colocar o link do live pix aí no chat. Aí quem quiser mandar pix com mensagem pra aparecer na tela, tá aí, ó. É esse link aí, ó. Aí quando vocês mandarem o pix com mensagem, a mensagem vai aparecer... Vai aparecer aí na telinha. Vou mostrar pra vocês aqui como é que vai aparecer. Vai aparecer desse jeito aqui, ó. Entendeu? Quem quiser mandar um pix aí com mensagem, vai nesse link aí, tá bom? Muito obrigada, tá, Leandro? O Leandro mandou vir então. Fez a boa, Leandro. Oi, Manote. Eu sempre esqueço como é que escreve o sobrenome do Leandro. Sobrenome do Leandro Lierbach. Obrigada, Diogo, pelo likezão. Oi, Manote. William Bastili fortaleceu com o like. Oi, Manote. Jardel Martins fortaleceu com o like. Nossa, era... Oi, Manote. Nataliel Mandrake fortaleceu com o like. Era quanto? Oi, Manote. Kenner Dias fortaleceu com o like. Edmar Pereira mandou 25 centavos. Obrigada, Tade, Má. Samuel, 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 Samuel compartilhou o like. Calma aí, chat. Calma aí que eu esqueci. Oi, Manote. José Cicero fortaleceu com o like. Calma aí que eu esqueci. Foi tudo. Oi, Manote. Leandro Cruz fortaleceu com o like. Deixa eu ver aqui um negócio. Oi, Manote. Fábio Flá fortaleceu com o like. Ah, tá certo, tá certo. Está certo, chat. Calma, deixa eu tirar isso aqui de novo. Obrigada, Tade, chat, pelos compartilhamentos aí. Bernardo Moisés Medeiros fortaleceu com o like. Aí, agora tá certo. Exclamação patrão. Final da live eu atualizo os patrões das... Das estrelinhas aí, chat. Oi, Manote. Dever Moreira fortaleceu com o like. Ahm, 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 ahm. Oi, Manote. Você nem precisa de maquiagem. Você é linda. Uhum, tá bom. Obrigada por mais... Trinta e duas estrelinhas, tá bom, Júlio? Daqui a pouco toca o Dorimé novamente. E é isso, chat. Bora que bora. Valeu pelo likezão aí, ó. Menor, Gabriel, quem é que compartilhou? Ó, o Juan compartilhou. O Samuel também deu aquela compartilhada marota. O Williams, o Lindomar. Obrigada, Júlio. Uhum, tá bom. Obrigada, Jefferson, pelos compartilhamentos. Deixa eu ver quem mais compartilhou. Paula Henrique também compartilhou. Muito obrigada, tá bom? Ó, o Juan, o Bruno Alves e o Lucas. Lucas também deu aquela compartilhada marota. Oi, Manote. E bora que bora ir, tá? A live tá boa, tá? Oi, Manote. Flávia Alessandra fortaleceu com a... Salve, salve, Cris. Você é bonita igual minha ex. Oi, Manote. Pereira Moisés, Carlos fortaleceu com a... Salve, salve, Wagner. Então é isso, tá, tropa? Bora jogar. Perdete Serra, compartilhou a live. Bora jogar um fogaréu gratuito. Oi, Manote. João Rafael da Cruz, Crist fortaleceu com a... Vamos jogar um foguinho grátis. Estou em busca do meu Elite. Maria Nildes fortaleceu com o like. Falta alguns pontos pro meu Elite. Oi, Manote. Luanizão Ameda fortaleceu com o like. Espero que hoje meu celular não bugue. Oi, Manote. Cristoper Augusto fortaleceu com o like. Até dá uma limpadinha, né, antes de começar a live. Oi, Manote. Juliano Santos fortaleceu com o like. Dá uma limpadinha aqui na tela, né? Oi, Manote. Wagner Santos fortaleceu com o like. Só pra garantir que não teremos os bugs. Eduardo Ribeiro fortaleceu com o like. Bora que borinha, tropinha. Oi, Manote. Mailton Faustino fortaleceu com o like. Oi, Cristoper, tudo bem? Oi, Wagner. Oi, Manote. Ivanildo Mesquita Cabral fortaleceu com o like. Oi, Maria. Dá pra ver que ele superou a ex, acho que sim, né, mano? Gabriel Queiroz fortaleceu com o like. Oi, Jonas. Salve, salve, Jonas. Sonho porque o fantasma te soltou. É verdade. Já me chama. Bora, Rogério. Oi, Jonas Barbosa. Boa noite, Wagner. Bora que borinha, chat. Bora jogar um fogaré uracuíto. Francisco Cardoso fortaleceu com o like. Bora que borita, chat. Entra aí, Rogério. Entra aí que eu vou te chamar. Eu vou chamar... Tem mais alguém além do Rogério aí querendo entrar? Algum apoiador? Aí eu vou chamar os apoiadores e vou colocar o código de equipe. Código de equipe na tela. Ó, chat. Pera aí, eu vou já voltar. Eu vou pegar um... Vou pegar um bagulho aqui. Chama aí, Flávia. Pode ser ou será que eu tenho vaga a realizar esse seu... É o que? Esse meu... Calma, calma. Chama aí, Flávia. Pode ser. Será que eu tenho vaga a realizar esse meu sonho de jogar o seu lado? Tem, mano? Tem. Tem. Obrigada, Júlio. Pode sim, entra aí. Ó o seu nome aqui na telinha aí, ó. Lindo, maravilhoso. Júlio Vargas. É o Júlio Vargas. Oi, Ivanildo. Ó, entra aí Júlio e Rogério. Aí eu vou abrir uma vaguinha pro chat. Oi, Manu. Oi, Juliano. Salve, salve, Edson. Oi, Ivanildo. Boa noite. Como é que você tá, Ivanildo? Como é que você está? Ó, chat, já volto. Eu vou pegar um negócio aqui, rapidão. Opa! Calma. Oi, Manu. Obrigada, Leandro, pelo pixel maravilhoso. Oi, Manu. Um beijão. Ele vai jogar PUBG. Amanhã tá de volta. Obrigada, tá, Manu? Por toda a força. Deus te abençoe. Um beijão novamente, tá bom? Um beijão novamente. Ótimas gameplays. Amanhã te espero de volta, hein? Tamo junto, Manu. Oi, Manu. Já volto. Entrem no jogo. Eu vou pegar... Sabe o que eu vou pegar? Eu vou pegar o... Um outro vestido aqui pra fazer uma comparação aqui pra vocês verem. É isso que eu vou fazer. Eu vou até bagunçar um pouco minha roupa aqui. Não tem problema. Não tem problema. Não problema. Não problema. Aqui, Voritei. Voritei, chat. Ó, aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra ver. Não, mas realmente parece. Isso aqui é vermelho, chat. Não, não dá pra ver, galera. Não dá pra ver pela câmera. Eu vou mandar uma foto pra vocês lá no grupo. Esse aqui é vermelho e... É, realmente. Mano, parece muito ser vermelho, mas não é vermelho, galera. Não é. Eu juro pra vocês, isso não é. Eu vou mandar uma foto lá no grupo. E vai dar pra ver pela foto que é rosa. Mas é... Ó, parece sim um pouquinho que é rosa. Não parece, não? Ó, esse aqui é vermelho. Esse aqui é rosa. Eu trouxe o vestido pra fazer a comparação. E ficou igual na câmera. Vai entender. Cadê o Rogério? Já entrou? Vou chamar o Rogério. Júlio Vargas e o Rogério. Código de equipe aí no chat. Enquanto o chat entra, eu vou ligar meu ventilador porque esquentou. Esquentou, não é mesmo? E aí, Nélio Pornson? Falou pelo likezão. Ó, Imanote. Parece vermelho. Ô, Vivi, você já entrou no grupo, Vivi? Eu vou mandar uma foto lá no grupo pra vocês verem que ele é rosa, tá? Ele é um rosa bem escuro. Ó, Imanote. Mas ele é rosa, chat. Eu juro pra vocês que ele é rosa. Nossa, aí sim. Agora tá bom. Ah, agora tá bom. Mandei foto lá no Instagram. Rodrigo, sabe o que que você faz? Você posta nos stories e me marca que eu vou repostar, tá bom? Eu vou repostar nos meus stories. É cor de rosa, não é, Edson? É cor de rosa, Edson. Salve, salve, Rafael. É meio da calor do norte. Nortista. Eu vou ligar o ventilador. Mas é claro, mano. Calor da peste. Oi, Imanote. Reizinho, depois você olha lá no grupo lá. Depois você olha lá no grupo que você vai ver que é rosa. Salve, salve, Leonardo. Leonardo, a linda. E aí, Evanilson? Como é que você tá, Evanilson? Eu vou vestir camisa branca. Não, sério. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver daqui a pouco lá no grupo lá. Eu vou mandar. Obrigada, Raim. Raim de Jesus. Deixa um like. Deixa o Urik. É parecido a duas cores aí, Evanilson. Porque esse é um rosa bem escuro mesmo. Bem escuro. Aí parece vermelho. Ixi, não entrou um. Samuka não entrou. É isso que não pode, né, Samuka? Primeira partida do dia, o homem não entra. Aí tu me quebra, Parson. Aí tu quebra meus esqueminhas. Se o Reizinho mandar 999 de novo é banca. É verdade, é verdade. E aí, Rodrigo de Lara, tudo bem? Não entrou, já chama ou depois chama. O Williams, bora que bora. Ó, tem um cara lá na frente já. Carinha lá na frente. Valeu, Rodrigo Nunes, pelo compartilhamento. Cheguei, demorei. Demorou, Rodrigo. Demorou. Você está atrasado. 30 minutos. O Gão chegou cedo hoje, hein, Gão? Vai jogar já? A Lêndia. A Lêndia vai jogar. Valeu pelo likezão aí, ó. Vitor. Vou jantar, Vivi. Dá uma olhada no chat. Sou novo, não... Oi, Evaninho. Se você é novo aqui, ó. Dá uma exclamação no Spotify aí, tá bom? Gelo vermelho? Ah, sim, sim, sim. Gelo vermelho. Oi, mano. O engenheiro fortaleceu com o like. Oi, mano. E a LX, o MS, o LS fortaleceu com o like. O jovem, o que me deu, compartilhou o like. Oi, mano. Tô esperando só eu dar um pisante e me dropar outro gelo, que eu vou lá. Eita, Júlio Vargas. Boa, 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 boa. Caiu. Olha o cara de caralho. Tá indo pra lá. Tá indo lá pra Cape. Ah, exclamação no Spotify. Agora sim. Você pode me dar um presente, ô Vitor? Vou fazer um camp domingo valendo 2.500 diamantes. Se você quer participar, digita exclamação no Spotify aí, tá bom? Exclamação no Spotify. Vou sim. Birizo. Só temos um problema. Só temos um problema. O William pediu... O William pediu primeiro, Gão. Você vai ter que esperar um chiquinho. Ah, manda um salve. E aí, Clayton? Tudo bem, Clayton? Aí você aproveita e vai bater um papo com a Vivi, né? Não? Você vai conversar aí com a Vivi hoje no chat um pouquinho antes de jogar. Eita, João Vitor. 100% de novo, João Vitor. Que isso, mano? João Vitor tirou 100% ontem. Já chegou tirando 100% hoje. Rapaz. Valeu pelo like, Clayton? Espero que tenha nada não. Birizo. Não valeu, Egan. Vivi tá brava com você. Vivi não quer mais falar com você, Egan. Exclamação gado. Gadômetro tá insano. Que isso, tropa. Soltaram um hurral aí hoje, foi? Vocês estão gado? É só 100% gado aí que vocês estão tirando? Que isso, meu pai amado. Quando eu consigo jogar com você, eu jogo buca. Nossa, Samuca. E foi triste, hein, Samuca. Na hora que eu vi que você não entrou, meu coração já deu uma trincada aqui. Que isso, Vivi? 100% gado, rapaz. Mais você. Tá todo mundo bravo comigo ultimamente? Isso não é verdade. Eu não estou. Tô com berrante, não é não, meninas? Ave Maria. E aí, Bebete? Como você tá, Bebete? Mano! Santos, 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 Santos fortaleceu com o like. O bote. Hamilton Santos fortaleceu com o like. Caraca, mano. Que isso? O espetáculo do cão aranha fortaleceu com o like. Que isso, chat? 100%... Oi, Manote. João de Marguerra fortaleceu com o like. 100% de novo, rapaz. Oi, Manote. Wellington Oliveira fortaleceu com o like. Ô, louquinho, meu. Ave Maria. Ave Maria. 400% gado, não é, mano? Meu Deus do céu. Tô indo. Tô chegando. Cara de carro. Vai aí no coração, Júlio. Eu acho. Eu acho. Não, tá indo lá na lojinha, Júlio. Tá vindo mais um carro. Hum, pegaram o Rogério. Uma moto, na verdade. Vai ser um minuto, pode? Oi, Manote. Eles tão tretando entre eles? Ah, tão, ó. Tão se matando. Na casinha amarela aí, ó. Deve ser um dos dois, que tava lá em cima. Tá, eu vou achar. Eu vou salvar o... Ó, tá aí, ó. Marquei um, hein. Só que a parede fanda, né? Oi, Manote. Ó, ele vai ficar rodando aqui agora. Oi, Manote. Tá rodando igual um hiro. Oi, Manote. Litor Santos Santos Fortaleceu com o like. Oi, Manote. Os caixões cresando com a unha. Oi, Manote. De De Odin Santos Frado Fortaleceu com o like. Oi, Diego Lima. Oi, Manote. Diego Lima Fortaleceu com o like. Gente, ó. O mesmo cara, né, não? ADM. ADM não sei o que lá. Vou dar pro likezão aí, ó. Diego Lima, o Gideão também deixou o likezão. E aí, Gideão, como é que você tá? Tudo de boinhas? Tudo suave? Rapaziada, vai de cima e tem muito caro, mano. Eles tão atirando em X, será? É dois no squad, lá. Boa, Júlio. E aí, Gideão, a gente vai ficar no meio da farol. Ai, tomei. Derrubei um e tomei. Ah, o cara... O cara tava de personagem. O cara tava de personagem que se revive sozinho. Salve, salve, Marcos. Eu tô bem. E você, Marcos? Como é que você tá? Eita, William. O William tirou 100%. Que isso? Mano, deixa eu ver se tem alguma coisa de errado aqui. Com essa exclamação, gado. Mano, tá tudo normal aqui, galera. Por que que a galera tá tirando só 100%? Galera que tá chegando. Já deixa o like. Já deixa o dedo no like e compartilha. É isso aí, Gão. Olha o Gão. Aprendeu, hein, Gão. Salve, salve, Edivan Lira. Oi, Marcos. E aí, Diego Henrique. Eu mandei convite pra entrar na guilda. Vou aceitar, tá? Regindo. Ô, louco. Agora que o povo não dá like. Porque o Rodrigo tá pedindo pra deixar o like. Salve, salve, Nélio. Tudo bem? 200%? Mano, não tem como. Galera, não. O William só porque ele é rei do gado. Como você tá? Eu tô bem, Edivan. E você? Você é novo aqui, Edivan? Já deixa exclamação no Akpai. Oi, William Fernandes. Salve, salve. 600 danos. E não matei, velho. Matei um... Matei um ser humano. Cadê o William? Vai entrar, William? Vou te chamar aí. William. Obrigada, Daisy, pelo compartilhamento. O William também compartilhou. Manuel Ferreira, seja bem-vindo, tá? Manuel Ferreira, é nóis. 10.800 seguidores, hein? Ó, galera. A galera que tá chegando hoje aí, ó. Não esquece de me seguir lá no Insta, hein? Tô com 900 seguidores. Falta pouquinho pra mil seguidores, chat. Ó, o Ivan Gomes. Obrigada, Ivan Gomes, por me seguir lá no Instagram. Beijão pra você, seu maravilhoso, lindão. Estou com 900 seguidores lá, ó. Bora bater um casinho lá, tropa. Um casinho de seguidor. Ó, é só digitar exclamação em Insta. Que vai aparecer o Instagram. Oxi, eu esqueci de tirar o código. Ô, galera. Não entra pelo código, não. Que eu vou chamar o Williams. Esqueci de tirar o código em chat. Eu vou chamar o Williams. Aí, ó. Compartilheu o tanto que eu consegui. Obrigada, tá, Williams? Oi, Igor Henrique. Como é que você tá, Igor Henrique? Oi, Manu. Oi, Mariel Santos. Tudo bem, Mariel Santos? Salve, salve, Mariel Henrique. É só você me falar o Insta. Meu Instagram é Flavia Place, tá mesmo, tá, galera? Flavia Place. Aí, vocês colocam exclamação Insta que vai aparecer no meu Instagram, tá bom? Hoje tem vaga. Mano, eu tô chamando os apoiadores primeiro, tá, William? Daqui a pouco eu vou abrir o código pros seguidores aí. Salve, salve, Welton. Tudo bem, Welton? Como é que você tá? Tá muito zoado aí? Tá, um pouquinho. Calmou, calmou. Valeu, Brian, Gabriel, Plexão, Luiz Henrique, UVT também. Sua batalha, seu estilo. Bora que bora, hein, chatinho. Quase 300. 300. Likezão. Sim. Obrigada, Ednei, seu lindo. Um beijão pra você. Muito obrigada pelas estrelinhas aí, tá bom? Ó, o nome do Ednei, rapaz. Novo e grande aí, Ednei. Meu pai do céu, quase que não cabe aqui, ó. Ó, ó. Ednei Oliveira. Não sei o que, alemão. Muito obrigada, tá bom? Pelas 30 estrelinhas, tá? E agora você vai ficar aqui na telinha, ó. Tá vendo o seu nome aí na telinha? E aí, moreno, salve, salve. Dois squad, é? Dois squad, é? É só um aqui embaixo? Obrigada, Ednei. Aí sim, hein? Tava com 30, agora mandou... Mandou 50, fez A, boa. Nossa, velho. Aí, aí é Fizada. Eita, tropa. Agora eu perdi ponto. N56. Agora o meu coração doeu. Desculpa a demora, mas cheguei. Oi, Eduardo. Tô bem, e você? Agora o meu coração doeu. Oi, Welton. Qual é meu Insta? Meu Insta é Flavia Place, tá bom? Coloca exclamação Insta aí no chat que vai aparecer aí, meu Insta. Segui você lá, deixa eu ver, Edivan. Deixa eu ver se ele seguiu mesmo. Deixa eu ver se ele seguiu mesmo, Parsa. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Ó, 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 ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar as pessoas que seguiram. Ó, ó. O Danilo, o Edivan. Calma, deixa eu ajeitar isso. Colocar isso, por favor. O Danilo, o Edivan, o Igor e o Ivan. Muito obrigada, tá? Um beijão aí pra vocês, seus maravilhosos. Muito obrigada por me seguirem lá, tá bom? É nóis. Ó, o Davi Santos também deixou o like. Oi, Mano. A lente da Davi Santos. Oi, Mano. Flávia, minha namorada vai te mandar um pedido na guilda. Mano, fala pra ela seguir a página, tá bom? Que a guilda é pra seguidores, tá? Pra seguidores. Não é pra amigos de seguidores. Nem namoradas de seguidores. É pra seguidores. Se ela se tornar uma seguidora, aí ela poderá entrar na guilda. É verdade. Você quer jogar, Matheus? Bora que bora, Manito. Bora que bora, hein. Bora que bora, hein. E aí, correu. Correu, Matheus. Tem que espalhar aqui. Então eu tô. Caraca, tá. Caiu. Caiu. Caiu lá, o marcado caiu. Você rama, você rama, rapaziada. Boa, boa. Ai, véi. Tem dois aturrados. Derrubei um lá em cima. Derrubou? Conseguiu derrubar? Não. Derrubou sim, tem um cara caído ali. Salvou. Tem que finalizar aqui. Tem que finalizar aqui. Tá indo pra ele. Ixi. Nossa. Boa, Júlia. Aí. Agora pega esse carro e mexe o pé, pelo amor de Deus. Pega o carro e vai embora, Júlia. Nossa. É, rapaziada. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, ai. Meu Deus. Meu Senhor. Me ajuda, por favor. É na escola, no trabalho ou faculdade. Tô viciado. Oi, Mano Ferreira. Tudo bem? Ó, galera. Código de equipe aí, ó. Entra aí. Ó, eu falei. Eu falei. Eu falei. Júlia, o carro vai embora. Não quis. Não quis pegar o carro e ir embora. Oi, Mano aqui. Ai, ai. Valeu, Nonato, pelo compartilhamento. Valeu, Genilton. Compartilhou também. Ó, o Edney mandou mais 50 estrelinhas. Tá bom, Edney? Muito obrigada, tá? Pela e 50 estrelinhas. Seu maravilhoso. Seu lindo. Hum, sou o patrocinador do camp. Aí, tropa. A lenda que tá patrocinando os campeonatos aqui, ó. Desculpa. Desculpa. A lenda, Matheus. Quero todo mundo flodando o coraçãozinho aí pra ele no chat. Quero todo mundo colocando o coraçãozinho aí pro Matheus no chat. Esse final foi trágico. Não, mas eu passei a carro, pô. Eu falei. Ó, o carro vai embora. Eu não quis seguir minha carro. Eu tô bem, Edney. Graças a Deus. Graças a Deus. E você? Como é que você tá? De onde você é? Você é novo aqui, né, Edney? Eu não lembro de ter visto você aqui antes. Salve, salve, Manoel Ferreira. Tô de olho nesse... Fica de olho nesse aí sem foto. Rapaz, suspeito, suspeito, suspeito. Aí sim, aí sim, rapaziada. Todo mundo flodando o coraçãozinho aí pro Matheus, que ele merece. O cara é a lenda, Chá. O cara é a lenda. Valeu pelo likezão aí, ó. O Leozinho, o Cleitinho. Ó o Gão compartilhando aí. Ligão, liga essa Calgão. Sua batalha, seu estilo. Ah, voltei. Tava colocando o Alegrão no meu aparelho. Ih, é? O Cleitinho, fazer... É, eu tava papando. Eu tava entendo a minha radiga. Desculpa. Eu tava com medo. Eu tô entrando de crescimento. Bora que bora. Pra casa. Eu já tô em casa. Eu também. Socorro, é? Oi, mano. Quem é corno? O Nelson, o Nascimento, fortaleceu com o like. Socorro. Ai, opa. Silva, fortaleceu com o like. Ah, tem cara chegando. Tem cara na lojinha. Tem cara na lojinha. Tem cara na lojinha. Ah, deitei, deitei, deitei na lojinha. Pode ir lá. Deitei. Oi, meu anjo. Tudo bem? Você pisou aqui? Tem mais um. Tem que caçar outro. Tem que caçar outro. Era um doido. Você pisou aqui sem querer, meu filho. Desculpa. Tô sem mira. Não acho que ele pisou. Cadê o ouro? Deixa eu mostrar dois danos diferentes, a minha mina. Uai. Certeza? Sim. Será que é porque eu coloquei dois minas? É, pode ser. Estranho, mas nunca aconteceu isso. Mostrar dois danos diferentes, mostrava um só. Cara ali na ponte, filha. Então é isso mesmo. Eu sabia, tá vendo? Confira, pai. Tô falando que tem. Tem um gelo. Nossa, ele tá... Tá só o pó da raviola esse cara. Boa, Gal. Boa. Eita, tem mais, tem mais, tem mais. Na ponte? É, cai gelo. Derrubei. Derrubei o de cima da ponte. Era só um. Ele não caiu direto, tá? Esse aqui que eu derrubei. Não, aqui tava só esses dois. O daqui de baixo foi direto. Era o último do squad aí que coisou de nós. Esse aponte é dois squads. 40 vivos. O que você tava fazendo na pedra, primeiramente? Ouvi na rocha. Tu virou cracudo, foi? Ouvi na rocha. Valeu, Jonas, pelo compartilhamento. Oi, mano. Oi, Tim. Vim pelo Genilton. O Genilton. É além do Genilton. Muito obrigada, tá, Genilton? Oi, manote. Por marcar aí o seu amigo Jonas. Ouvindo a rocha. Achei lute. Ai, ai. Aqui, Flávia. Quem sabe faz ao gringo. Ah, é verdade. Então, com a próxima meta, é a mesma meta. Se fizer... Ah, eu quero. Minde. Eu tava lá do outro lado da ponte. Aí eu vim pra cá, vocês foram pra lá. Não entendi. Não entendi o que tá acontecendo hoje. Tô ouvindo a rocha, Flávia. É muito massa ouvir a rocha. Ela tem uns sentimentos sentimentais. Opa. Ai, que genitinho. Só falta um agora. Só falta um. Bora. Bora, que ela tem uma lojinha pra comprar. Bora. Lá na frente ali, olha. Naquela lojinha roxa. Na roxa, vende? Não. Ou vende. Não tem sentido. Eu não sabo. Vou descobrir agora. Obrigada, tá, genitinho? Oi, Davi. Salve, salve, Davi. Você falando boa noite. Ó, vocês deixam o like. Aí o garotinho fala boa noite aí pra vocês. O boa noite, hein. Nove likezão pra 300, chat. Ó o Caio deixando likezão. Agora falta oito. Oito likezão pra 300. Bora que borita. Flávia, por que que nós tá atravessando? Só se você tá fechando aqui do outro lado. Oxe, a Flávia tá mais gorda. Tô, mano. Aí, ó. Os patrões tão mandando pix. Tô comprando lanche. Ai, ai. Não tá dividindo mais, não. Antigamente, eu dividi. Era o meu. Fô, meu amigo. Fô. Fô, o que foi? Ai, ai. Toma aqui, meu amigo. O Gão, eu tinha comprado, tá, Gão? Ai, agora tá sobrando um chip. É. Não acredito. É, agora está sobrando um chip. Não tem mais. Não acredito. Comprei um... Comprei uma barca de sushi ontem, mano. Comprei uma barca de 300 reais de sushi. É brincadeira, chat. Não, mas eu tô mesmo. Eu tô mesmo. Eu tava comendo muita besteira esses tempos, chat. No começo do ano passado, eu tava com uns 53 quilos, eu acho. Aí eu cheguei a pesar 62, agora eu tô com 57. Eu parei de comer besteira, eu estou emagrecendo novamente. As estrelinhas estão rendendo. Você viu aí, ó? Ó o Ednei, esse lindão, maravilhoso. Beijo pra você mais uma vez. Mandou mais 30 estrelinhas, essa lenda. Olha o Ednei, mandou mais 30. Que isso, Ednei? O Ednei tá... O Ednei tá inspirado hoje, né, Ednei? Obrigada, Ednei. Foi, quebrou o carro. Tem cara... Ai, socorro, socorro. Seguiu a página. Boa. Ai, tá de barra, Ednei. Caraca. Tá de barra, Ednei, carinho. Tem mais um gelo aí. Valeu. Tá foxa. Não, meu gelo. Não tem dois. Tem cara aqui. Tem cara aqui, perto. Alguma coisa me diz que... Tá aqui comigo. Não sei nem onde você está, manito. Matou? Acertei. Boa. Tem cara atrás, mano. A gente tá acercado aqui, ó. Aê, aê, aê. Colocaram o gelo... O gelo na... Aê, aê, entrei. Ufa. Alguém colocou o gelo bem na... Bem na janela que eu vim entrar. Oi, mano. Cuidado. Salve, 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 salve. Ah, não deu, velho. Nem eu. Eu tava tirando o carinha. Ó, tem um gelo aqui na frente, então. Boa, Gão. Tem bala de andado aqui, Flávia. Tá. Eu vou colocar uma chupeta aqui, Gão. Aqui do lado, aqui, ó. Ai, devia ter colocado mais alto, velho. Pega a chupeta. Vai, vai lá pra... Vai lá pra... Vai lá pra... Pra ter que pegam. Aqui tá cheio do cara. Eita, calma. 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 Pessoas nervosas. Quem... Quem cai lá no meu loot e me salvar... Vai... Vai ganhar um abraço meu. Ninguém quer meu abraço. Não tô valendo nada nesse negócio. Ai, ai. Vai criar código, boi. O infiel já tem ou não? O infiel. Oi, moreno. No grito de desespero. Salve, salve, Thiago Dias. Valeu, moreno e chave pelo compartilhamento. Valeu, Luca e Silva pelo compartilhamento. O Ronaldo também chegou compartilhando aí, ó. Fez a boa. Nossa, a tela tá muito pra cá, né? Deixa eu colocar mais pra cá essa tela. Aí, ó. Aqui tá bom. Aí, ó. Assim tá bom, né, chave? Tipo exclamação fiel. Eu vou aproveitar que eu morri e vou colocar agora essa exclamação fiel. Vou criar agora. Exclamação. Qual é a porcentagem que vocês querem que eu coloque? Aprela, mano. Vai, cara. Sobe, vai, sobe. É pra subir, carninha. Não vai ver se não. Aí, a prefeita vai pôr. Vou colocar, vou colocar. Era só eles? Era. Ah, então tá bom. 34 tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Caralho. Ai, ai. Oi, Eduardo. Oi, Eduardo Lima. Tudo bem, Eduardo Lima? Código de equipe. Entra aí, chat. Faz uma exclamação. Que isso, baby. 34? É o quê? Você fez quantos pontos? 34 ou foi 32? Foi 34. E por que você ganhou mais pontos que eu? Se eu fiquei até o final, eu ainda fiz mais kill. Porque é a minha segunda do dia. Ah, tá. Tá perdoada. Calma, chat. Eu estou criando uma exclamação fiel. Oi, mano. Eu ainda não criei, eu estou criando agora. Ouviu, Gão? Oi? Eu ainda não criei, eu estou criando. Ah, tá. Só para garantir, só para garantir, ver se ele está funcionando. Cadê o anjinho, velho? Eu estou aqui. Oi, Lulu. Oh. Eu sou piote ainda, eu não avesso. Ah, não, não, não. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Eu tenho um dagrão, do varinha e do varejo. O nome do dagrão, dagrão, mijoleta. Pula, mijoleta. Pula, mijoleta. Pula, mijoleta. Porque ela vai fazer careta. Sua babalha, seu estilo. Passa a cal aí. Passa a cal aí, tá bom? Passa a cal aí, Gão, nunca te pedi nada, Gão. Vou devolver esse negócio e faz isso comigo. Nunca te pedi nada, Gão. Genial. Olha, você me pede uma coisa. Cara, eu estou com o bote. Manda o pique. E você não manda? Mas me pede. Mas me pede. Você está errada? Oi, meu nome. Não, eu não peço, não. Não sou pedona. Oi, meu nome. E tem esporte com nós. Oh, meu Deus. Calma, depois eu termino. Já atira. Já mete bala. Mete bala. Te amo. Ai, vai se ferrar que não tem arma, velho. É um antes. Estou com dor. Peguei uma mini use. O negócio é o meu. Calmou. Calmou, calmou. Estaram aqui perto, Gão. Negócio, se alguém achar aquele lançador lá, ele vai lascar alguém por ele todinho. Estão tretando só com a gente? Não, não. Tem mais de um squad. Tem alguém. Eu acho que o cara está aqui no outro. Ele deve estar... É. Olha, ele colocou mina. Vou colocar a mina aqui para tu. Estou indo ver. Não, aqui não tem ninguém, não. Alguém colocou mina. Só se foi o Matheus, então. Oi, mano. Estou sentindo vibração. Eu estou também. Ah, não, Deus. Tá ali. Oi, mano. Tá ali. Você se fortaleceu. Vou lá. Tá aqui, pai. Ai, tem dois comigo. Ai, tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Finalizei. Acho que dá para salvar, hein. Tem um cara lá em cima do morro. É, um cara lá em cima do morro. Passou um para cá, ó. Dá para salvar, Flávio? Tem um cara para salvar. Dá, eu estou no gelo. Estou no gelo aqui. Boa, Matheus. Passou um cara para cá, gente. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Esse cara tá chatão do gelo vermelho. Correu. Tá correndo. Ai, tem dois aqui. Ah, mano. Caraca, véi. Achei que era só um. Galera, é melhor correr, hein. Consegui correr, corre. Corre, tropa. Corre, corre, corre. Ou tenta entrar no coração, não sei. Talvez dê tempo. Eu estou sem, eu estou sem índia, não se não eu usava o coração. Tem uma mina aqui, você viu, Flávio? Gão, cuidado com a mina. Muito obrigado, amigo, por ser um amigo. Ah, de nada. Estou aqui para isso, amigo. Oi, mano, aqui. Felipe Nunes fortaleceu com o like. Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzados. Tá com pena, leva ela para casa, porque nem de graça eu quero essa mulher. Oi, mano, aqui. Pra dizer como ela é. Se me vier agarrado com ela, separe que a briga tá ligada. Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzados. Criei, criei a escolação fiel. Não vou mais escrever, não. Criei a escolação fiel, chat. Escreva aí no chat. Tá com pena, leva ela para casa, porque nem de graça eu quero essa mulher. Quem tá quebrando o teclado? É porque meu teclado é mecânico, Monito. Ó como é que ele é grandão. Desculpa. Oi, mano. Tá nada, já tá querendo falhar, já. Eita, Rogério. Manda para a namorada do Rogério isso aí, tropa. Manda para a namorada do Rogério. Aí, ó, o Jefferson tirou 100%. Vivi tirou 100%. Rapaz, sei não, hein. Rapaz. Ó, o Tropa GG morreu. Nós temos que fazer a morte dele. Nossa, o cara ficou com tiro ali, velho. Não vai não, vai não, tem muito cara aí, squad, é dois squad lá, mano. Ah, não, mano. Coloca a gelo, se você tiver. Não, de Brasília tem cara lá. Todo lugar tem cara lá. Não vai se correr lá. Acho que acabou, hein. Vem, 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 vem. Hum, já é. Tem que dar um coração rápido, não vai sair, né. É. Tem um coração ali, eu vou usar ele. Eu vou usar o lançador, não é. Ai, ai. Um ano para usar o lançador. Ronaldo, Leandro Neves, William, vixe, vixe, rapaz. É porque eu sou 100% fiel aos meus 10 namorados, é isso aí. Eu só brinco no chat, mas o Lofel, hum. Rapaz. Rapaz. Acredito se beijar Rogério e Zoas, com certeza você é a pior cara de respeito. Não, Gão. Não morra. Tinha que ter um boi, né, mano? Tinha que ter um boi. Consegui chegar lá do outro lado. Lá do outro lado da... Calma, calma, calma. Mais cara lagão. Tem cara ali, ó. Tem cara no morro. Ai, já era. Eu sou 100% cachorro, que isso. Ó, o Eduardo é fiel, hein, ó. Eduardo 100% fiel. Isso tá mentindo, falando que demorei pra usar o lança. Deixou... Deixou nervoso, né, não, manito? Você seguiu no Instagram, Babete? Deixa eu ver lá quem é que tá me seguindo no Instagram. Como é que é teu nome? Eva... Eva Nilson falou por me seguir no Instagram. Um beijão pra você, Eva Nilson. O Santos Diego também me seguiu no Instagram. Um beijão. Bebete também me seguiu lá no Instagram, aí, ó. Um beijão. E o... Como é que é o nome? Ícaro falou por me seguir no Instagram também, tá Ícaro? O nome do cara é Tora Tora Ícaro, mas tudo bem. O importante é que seguiu no Instagram. Ai, ai. Oi, Manu. Valeu, Daniel Santos, pelos compartilhamentos. Você tá chegando agora, deixa o like e compartilha isso aí, Eduardo. Vixe, eu queria namorar o Williams, mas daí vi que eles eram 0% fiel e eu brochei, vixe. Salve, salve, Carlos. Eu te segui lá. Eu vi, Ronaldo, você me seguiu ontem, não foi, não? Você me seguiu ontem lá? Acho que eu... Eu lembro de ter te agradecido. Eu te agradeci ontem quando você seguiu lá. Que abestifridão. Ótima live pra vocês. Essa live só vai ser ótima se você assistir por mais 15 minutos. Se você sair agora, ela vai ser uma live triste. Eu não tô ainda. Eu acho, rapaz. Vou dar pra direita, pô. Pelo direitão, direitão sem tirar. Falou pelo likezão aí, ó. Maurizão. Ó o Alan de ladinho. Deixou o likezão. O Iago. Também deixou o likezão. Bora que bora, hein, chat. Quem não for seguidor aí, já segue. Bora que bora. Era você que disse que já tinha morrido, né? Mas por lá... Tora, tora, tora aí, cara. Sou eu, é. Interessante esse nome aí, né? Oi, meu amor. Esse cara tá chato. O carinha que tá falando? Tem gente pra todo lado. Pronto, vi. Com certeza os dois. Exclamação gado. Eita, Matheus. Complicou. Aí complicou, hein, Matheus. Vocês querem que eu crie o exclamação cor no chat? Boa, cara. Cara, lá de longe. Eu não tinha nem um jeito pra me defender, não. Eu devia ver o jeito que deu, né? Ahn... Salve, salve, Luiz Guilherme. Código de equipe. Tipchat 6302 888. Minha gatinha criou, Flavinha. Tu não quer um gatinho? Não, não, não. Quero dar um amigo. Muito obrigada, tá bom? Não vale. Isso tá errado. É a vida, Manito. Carlos custódio fortaleceu com o like. Te resisto fiel. É a vida, Manito. Infelizmente, acontece esse tipo de coisa. Salve, salve, Carlos custódio. Ó, o Antenor chegou. Salve, Antenor. Tudo bem? As livesinha, volta quando, Antenor? Quero saber das lives. O jogador, cara, o Doug, fortaleceu com o like. Esse boss tá com defeito, viu, Flav? Por isso que ele tá solteiro aí, Chachi. Tá vendo só como é que ele é? Namorou, meteu a gaiada das namoradas. Ai, ai, ai. Namorou, tacou a gaiada nas namoradas. Tacou a gaiada. Você tá rindo, a minha topa. Não clave aí. O bot nunca mente, Gão. O bot nunca mente. Se ele falou que você não é fiel, porque você não é fiel, Gão. Ah, é? É, você... Você traiu suas namoradas, Gão. Não acredito, cara. Que namoradas? As namoradas que você teve. Você traiu elas. As duas? Tá vendo só, gente? Teve duas namoradas e vinte amantes. Pode ir isso. Salve, salve, Alexander. Tudo bem, Alexander? Como é que você tá? O máximo de estrelas pra mestre é quanto? Até a elite é cinco estrelas, manito. Cinco estrelas. Sua batalha, seu estilo. Mas se você quiser mandar a estrela aí, quando você quiser mandar pros mestres aí, pode mandar. Exatamente. Vocês podem mandar estrelas aqui na live, né? Vocês podem se tornar apoiador. Pix. Já dá pra mandar pix com mensagem na tela, tá? Tropa, esse link que tá fixado aí, tá bom? Esse link que tá fixado aí, galera. Dá pra vocês mandar pix com mensagem. Não é melhor mandar um pix com dinheiro, não? Sim. Live pix, exatamente aí, ó. No live pix, nesse link que tá fixado aí, ó. Vocês conseguem mandar pix com mensagem. E o dinheiro? O Leandro mandou dois reais ainda agora no live pix. Eu coloquei essa metinha aqui, tropa. Aí ele mandou dois reais e já apareceu dois reais aí, ó. É no CS... É, no CS é cinquenta estrelas, tropa. Na ranqueada normal é até cinco. Cinco estrelas no mestre. Moto... Tá indo pra lá. Oi, mano, ótimo. Você tá indo pra lá? Desceu. Caiu. Muito obrigada. Opa. O cara no celeiro. No celeiro aí. No celeiro. Ah, fica a bomba que eu joguei aí. Não pegou em ninguém, não. Oi, mano. Consegue vir, Flávio? Você já ajudei. Tô indo. Valeu pelas palavrinhas coloridas, Jefferson. Valeu, Eduardo, pelos compartilhamentos. E bora que bora, chat. Deixa as reaçõesinhas aí no chat aí, ó. Não, você tá me desprezando da minha situação. Não vou mais deixar a reação, não. Eu não estou, Gão. Eu não estou. Você tá até mal comigo porque eu sou um cara à noite. Não. Você fica bagunçando com o meu cabo aí? Eu estou me vingando. Eu nem vingi do seu cabo. Mas você tá fazendo piada do cabo. Só porque ele está com mau contato. Você é mau. Você é mau. Seu cabo, você tá com mau contato. Tá, tá com problema. E você fica dando cica. Você fica bagunçando aí com o cabo aí. Valeu pelas palavrinhas aí, David. É nóis. Olha, gente. Que calúnia. Que acusação contra a minha pessoa. Está todo mundo de prova aí. Oi, Denilson. Tudo bem, Denilson? Como é que você tá? Valeu, Eduardo. Pelas palavrinhas coloridas. Ó, o cara salvou lá na ponte, mano. Carinha salvou lá na ponte de Terapitia. Pite-chan. Lá vem. Tem muita gente. Lá vem. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá bem aqui. Olha o meu lote. Ai, acho que ele tá em cima do bagulho amarelo, eu acho. Eu vou me lançar pra lá. Oxi. Tá bem agora. Tá bagaçado. Tá bagaçado. Tem dois tipos de bombão dele. Morreu? Dá pra salvar. Eu derrubei ele. Boa, boa. Dá pra salvar. Vou pegar o loot dele lá. Tá aqui embaixo que o loot dele caiu. Ele caiu também? É, o loot dele caiu aqui pra baixo. Valeu. Não tô lá em cima, não. Quero só as balas que eu fiquei sem bala. Não, eu atirei no susto ali. Eu achei que o CR7 era do menino aí. Ele não falou nada. Atirei nele. Ele morreu não, pô. Acho que ele soltou uma fogueira. Não, eu achei que o CR7 era seu. Aí eu atirei no susto. Ó, chegou o cara. Chupetou aqui, ó. Acabou de chegar um carinha aqui atrás, ó. Beleza. Tá na chupeta, tá na chupeta. Pulou, pulou, desceu. Tá indo aí contigo, CR7. Ralfado, ralfado. Tem mais cara aqui. Tem mais cara aqui. Derrubei um. Derrubei um, tem mais outro ali. O Facebook entende que é outra palavra. Aí o Facebook tem probleminha de português. Aqui, ó. Tem um cara bem aqui atrás desse bagulho aqui, ó. Vou salvar o menino aqui. O outro, eu acho que correu. Tá poxa, menor. Oi, Daniel Fábio. Tudo bem, Daniel Fábio? Como é que você tá? Mano, eu peguei só a bala de 12 e cheio no seu loot. Oi, Mano. Vícola. Arthur Quintino fortaleceu com o like. Você acha pouco, Gão? Não, foi pouco. Eu queria ter mais. Ó, deve ser ele esse carinha aí, ó. Deve ser ele. Tá indo lá pro celeiro. Eu acho que ele... Ou ele tá indo lá pra salvar, ou ele já salvou e tá indo embora. Um dos dois. Faz um carinho. Vai estar gostando. Opa, tá tendo uma violência aqui, hein? Tô indo aí. Dá pra ir aí? Tô vendo dois. Eles tão correndo lá no celeiro, lá. Eu não mexi com eles. Eles devem estar indo salvar, eu acho. Eita, passei da torre? Passei, passei. Tão lá no... Tão lá no celeiro, lá. Tem cara que não morra comigo. Vou subir. Opa. Eita, hein? Ai, ai, não. Meu Deus, meu celular bugou. Não, eu estou conseguindo mexer. Alguém coloca um gelo aqui. Ai, meu Deus. Tô indo, tô indo. Não quer voltar. Trava o celular e destrava. Oh my gosh. Ai, voltou. Voltou? Voltou. Obrigada, tua ladita. Ó, tem uma chupeta aqui, ó. Foi esse que usou pra subir aqui pro morro. Aí, a gente usa pra ir embora. Ui. Acho que eu vou comprar um barretão pra mim. Não pode. Pede cartilho. Por quê? Sem barretão por um mês. Mas não fiz nada. Barretão, barretão ou grosa. Vou pegar a grosa, mano. Vou comprar barretão, não. Valeu, Noah. Pelo compartilhamento, valeu, Carlos. Tem cara aqui, ó. Marquei. É vocês que chupetou? Aqui perto? Não tem eu. Cara de carro. Aqui atrás. Tem cara no bigolão aí, ó. No squad. Desceram, Flávio. Eu vou pra cá com os meninos. Tá. Levou o famoso. Salve, salve, Fábio. Tudo bem? Reginaldo Soares fortaleceu com o like. O squad aqui na frente, ó. Tá aqui na praia. Aqui na minha frente, viu, cara? Inimigo à vista. Consegue vir, ó? Não consigo. Não consigo. Ah, tá ali embaixo. Fiquei nessa casa verde já. Credo. O cara tá com o motorzinho no pé. Tô no bumbum. Olha, marcado lá. Eu não tô nem mexendo contigo. Seu abóbora com leite. Pode pegar, sei. Eita, eu não já sei. Fechou. Você aí, amanhã venho de novo. Beleza, e vai, Wilson. Deixa o exclamar só o Notify, tá bom, mano? Pra você seguir a página aí, tá? Claro. Ah, você pegou a grossa, né? Uhum. Tem bala de adlabo aqui. Vai ter cara na guarita. Qual dela? Eu da frente. Tô descendo pra Bima. Vou passar por Bima. Olha o cara aqui na minha frente. Para a costa. Para a costa. Olha o cara aqui na minha frente. Olha o cara aqui na minha frente. Ah, velho. Ai, velho. Que moeda. Seu moeda é muito estilo. Valeu. Tu tá aí, Flávia? Uhum. Tá aí na frente. Quer usar o palpador? Ai, velho. Que ódio. Hum, do muro. Salve, salve, Daniel Fábio. Tudo bem, Daniel Fábio? Desclamação notifaz. Você já é seguidor, Evanilson? Por que que você tá sem selo? Você não tem nenhum selo. Eu achei que você fosse novo aqui. Xerife Jeffim tá de olho no chat, então não queiram foda. Flávia Vivi não vai conseguir acompanhar a live toda. Ela tá usando as novas. Ah, beleza, Jefferson. Hum. Obrigada aí, Fabiano Gaspar, pelo compartilhamento. Caiu pro gás. Nossa, Matheus. A gente tava num... Tentando sair daqui. Os caras tavam marcando aqui só. Tava marcando bonito ali. Nozes. Valeu, Silvanísio, pro likezão. E aí, Silvanísio, como é que você tá? Além de Silvanísio. Deita aí, eu não consegui finalizar. Ah, você fez uma boa, então, ainda. Oito vivos. Boa. Minha gameplay hoje tá pior, rapaz. Fala errada, meu amigo. Não. Errei o segundo tiro. Quatro de vida. Ainda salvou o amigo. Errei meu segundo tiro. Quatro de vida. Minha preocupação não era nem com os caras do Mornois. Nem tava se metendo comigo. Eu tava tirando nos caras. É o rei da carga. Esqueça tudo. Desculpa. Ele jogou muito. Jogou. Pelo menos eu ia com você, né? A gente tava ruim. Tava tudo ruim. Isso que não pode, né, Fabiano? Aí é Tite. Oi, Manu. E quem tá chegando agora, já deixa o like e compartilha. É isso aí, ó. Exclamação notify pra não perder as livezitas. E bora que borita. Já, Matheus. Falou, Manito. Muito obrigada, tá? Pelas plays e pelo patrocínio. Isso aqui que é o patrocinador, tá, tropa? Isso aqui que é o patrocinador do camp aí. Esqueça tudo. Matheus Bazan, a lenda. Gerar código. Vou gerar, Jéssica. Vou colocar o código aí pra você entrar, tá bom? Aí, ó. Enquanto vocês entram... Traz pra mim, eu quero. Já volte. E aí, ó. Tá bom. E aí, ó. T боль. E aí Traz pra mim, eu quero Você quer o que, filha? Você quer fazer xixi também? Você quer que eu traga o vaso? Cadeira invisível, tropa Cadeira invisível É porque meu banheiro É bem aqui do lado desse quarto E ele não tem porta Aí eu tenho medo de, né Eu tá lá e de repente essa câmera cai Aí vocês vão ver eu fazer xixi Aí eu tenho que tirar Eu tenho que tirar a câmera agora Eu acho que ainda tem jeito Vocês querem ver minha bunda branca? Valeu, Alessandro Pelo compartilhamento Sua batalha, seu estilo Tá gostando da live? Deixa um oizinho Aí sim, hein, Eduardo Ó, o Eduardo tá interagindo bastante, hein Se o Eduardo entrar no top 10 aí, ó Dá pra ganhar até um mod, hein, Eduardo Até um modzinho, hein Eu não quero, não Isso aqui não pode Ó, o Samuca também, ó O Samuca interagindo bastante, hein Eu tava fazendo um ontem Terminei agora O que, Alan? Concordo Salve, salve, Lauri Clenho, tudo bem? Valeu, vou marcar a consulta pra mim Que eu me deixei, tá bom? Antes eu nem podia estar com vontade Aí no banheiro fazer de boa Agora hoje, até sua pra sair Pô, tô comendo de boa E vocês falando de vasa Foi mal, eu não sabia Cenário top, você gostou, Doni? Ó, dá pra ver até meu PC Ele no reflexo do espelho lá, ó Ó aqui, ó A luzinha do PC Desculpa Pega, jogo Oxi, não quer pegar? Pega ele Pensei que não ia pegar nunca Vou jogar de pau-bau nessa Não, não vou, não Achei Achei a preciosa aqui, chat Valeu Ah, eu não consigo pegar Tô sem mochila Valeu, Doni Pro Mikezão Ó o Samuca aí, ó A lenda da interação Samuca Desculpa Voltei pra mestre Três estrelas Três estrelas Não, cinco estrelas Ganhei o selo De que, Doni? Pra mim Você não tá com nenhum, mano Pra mim Aqui não tá aparecendo nenhum Às vezes Vocês chegam na live Sem selo Eu fico achando que São seguidores novos Aí eu peço pra dar Exclamação notify Aí vocês dão Exclamação notify E vocês já ativaram O notify Eu fico Ué Que dia foi esse Que esse menino Deixou a exclamação notify Que eu não tô lembrando Mas o Doni Eu lembro Que ele é seguidor Antigão Agora outras pessoas Eu não lembro, não O que que ele tem Contra mim? Ah, as palavrinhas Coloridas aí Williams Matheus Aí sim, hein, tropa Bora que borita O que que esse Jones Tem que ter contra eu, Flávio? Jones? É, ele é antigão Ah Oi, mano O que que ele tem Contra mim? É porque você é novo Entendeu? Ah Faz sentido Valeu Pablo Pelo likezão Exclamação fiel Você é 100% fiel Aí sim, hein Aí sim, hein Williams Além da fiel Cara, que barra Esse no instala Exclamação Notify Boa Samuca Já ativou Exclamação Notify Manito Já ativaste O exclamação Notify Bora, 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 bora Ó, o Lucas Silva Compartilhando Obrigada Lucas Eu já compartilhei a live Obrigada Parabéns Muito sucesso Obrigada, tá Jonathan Tá liberando o código de equipe De equipe Eu tô Beleza Rogério Te amo Daqui a pouco Fala Fala no grupo dos inscritos Ô, mano O grupo dos apoiador Tá paradão Você quer entrar no grupo De seguidor Oi, mano Aqui Matheus Oliveira Fortaleceu O grupo dos seguidores Tem mais integrantes O grupo dos seguidores Tá mais animado Os apoiador Mas nem se apoia Nossa A última vez Que eu falei lá No grupo dos apoiador Foi pra desejar Feliz ano novo Eu acho E olha que isso foi no passado Ganhei o selo De contribui Tipo, interage muito No chat Ah, eu acho que foi O do super comentarista Mano O Esse selo ali Não aparece pra mim não Eu não sei porquê Um monte de gente ganhou E Não aparece pra mim Eita 80% Fiel Aí sim, hein Dá pra melhorar Eu sou 100% fiel Eu só falo isso Tropa Eu sou 100% fiel Coloca aqui Um detector De mentiras Aí Vocês vão ver Que eu sou 100% Vou falar a verdade Aí o cara Vai colocar o aparelhinho Aí ele vai perguntar Flávia, você é fiel? Aí eu vou falar sim Aí o cara vai falar bem assim Ela está dizendo A verdade Os apoiadores Não querem saber de grupo É verdade, mano É verdade isso aí É a verdade Não minto Eu acho que as únicas pessoas Que me ajudaram muito Muito mesmo E jogam comigo E jogam comigo Assim De mandar muita estrelinha E mandar pix Foi o Mateus O Gão E o Slaner Eu acho Porque as pessoas Que mais ajudam Geralmente só ajudam E não querem jogar As pessoas que mais ajudaram Nunca jogaram comigo As pessoas Exceto essas Exceto essas, né Exceto o Mateus Teve um carinha Que ele sempre me mandava Muita estrelinha O Adriano O Adriano Ferreira Ele nunca jogou comigo Aí teve o Leandro Também Acho que ele nunca jogou Geralmente as pessoas Que mais ajudam Não jogam Nunca jogou Aquele carinha Que me mandou No pix lá Me mandou Ele me mandou 300 reais No pix No ano novo Ele também nunca jogou Comigo Teve um carinha Que ele me mandou 500 reais Pra comprar Minha mesa Ele também nunca jogou Comigo As pessoas que Realmente mandaram Muito dinheiro Nunca jogaram Comigo Muito mesmo Tipo Exceto os que eu falei, né Esses três Foram Os primeiros Que mandaram Muito dinheiro E Quiseram jogar Comigo Obrigada pelas Estrelinhas Diogo Boa noite Diogo Vem pra telinha Deixa eu aumentar Aqui, ó Diogo Rodrigues A lenda Das estrelinhas Cheguei do trabalho Fazendo tudo Vou tomar um banho Beleza, Lucas Oi, Rocha Tudo bem, Rocha? Oi, Osmário Salve, salve, Osmário Oi, José Nildo Como é que você tá, José Nildo? Ó o cara lá no dropon, ó Eu não sei se você vai fechar pra cá Mas nós devem subir Eu só sei que eu ainda estou sem capacete Por enquanto Nossa, eu achei que aquela arma ali era um barretão Eu já tinha ficado tão feliz Não era um barretão Era um acorde É pra ver se você acorda Se você tá dormindo Acorde Obrigada, Thalisson Pelo compartilhamento Rocha Ninguém me chama assim Geralmente tem umas pessoas Que eu gosto de chamar Pelo seu nome Mas eu vou chamar de K K, seja bem-vinda Um cheiro Depois eu falei aquilo no chat Sobre aparecer Só no domingo apareceu Mano, eu já deixei avisado já, mano Eu tô anotando Eu tô anotando o nome da galera que tá ganhando E eu tô de olho aí na galera Que tá vindo Na galera que só tá vindo no domingo Se um carinha ganhar a sala E ele quiser aparecer só no outro domingo Eu não vou deixar participar, mano Eu tô anotando Eu tô anotando o nome das pessoas, véi Tô anotando, véi Bora Obrigada, Marcos Paulo Quero ver boia Bora, tem cara aqui Ai, tomei Gelo, 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 gelo Boa, boa Ai, não deu Eu morri ainda Caraca, bem na hora que a gente ia sair daí Chegou, cara Já me salva, já me salva Já me salva na loja Já me salva na loja Já me salva na loja Peço desculpas ao Lucas Esse doer Até amanhã, Samuca Obrigada Música Propeito 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 Dois de HP Dois de HP Dois de HP Oi, mãe, mãe Estava voltando então hoje, Svai Tiringa Tira o cara de parar uma foto De um tiroco na mira Pouco Falta Depois do outro cara vem sem gelo Eu tô com gelo apenas Acabei de ser reverida Aqui, ó Toma gelo aqui, ó apareceu um cara salva o cara aí da onde? não apareceu não eu vou lançar o banho na loja ele tá bem, acho que ele tá na guarita eu vou salvar ele aqui na loja tá vou pegar essa tirolesa aqui bora boneca sobe antes da will eu vou usar uma fogueirita pra garantir que eu irei chegar lá guarita será? oi valdomiro, tudo bem? vou morrer, morre Laura oi meu noce a gente tá inscrito agora a gente tá inscrito agora sai daqui eu não consigo mais não ministra diz que esportes eletrônicos não são esportes o que você acha sobre isso? ele não sabe o dinheiro que ganha é, eu acho que é a opinião dela, né mano? não concordo até porque, tipo, os games movimentam um dinheiro legal é esportes sim, porque o movimento é, trabalha com questão do cérebro, né? que cansa mais do que o corpo e outra, reflexos também principalmente em jogos de tiro, você tá ali no reflexo mano, os gamers quanto, quanto foi o, quanto foi o God of War, o Ragnarok? que tu comprou foi, no lançamento, foi 300 reais do PS4 tá vendo só? movimenta muito dinheiro, véi as pessoas gostam de jogar gostam de assistir as outras pessoas jogarem é muito, é muito bom só que o God of War não ganhou como jogo do ano eu quero comprar o jogo que ganhou como jogo do ano o, o seriado da Leste teve um, tem um, um youtuber que, é, ganhou antecipar a primeira temporada todinha ele já assistiu, ele ficou que é bem fiel ao, 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 ao jogo questão de história assim e tal tem coisas a mais que o seriado adaptou pra ele mesmo e ficou bom ixi, é o squad, né? é não, não, acho que não é não porque senão eles estavam gostando de ser um doido ele estava gostando de ser igual a capivara azeda bem-vindo oi, mano, o aqui ali, está aí ainda o chat, o manifesto um jelix a melhor que isso gente vaguinha E a Flávia tem músculo no dedo Gente, esporte não é só coisa física, galera Não é só coisa física, tropa Salve, salve, Ozeias O Ragnaroto tá muito perfeito, Gamer Obrigada, tá, Clavesson Quantos pontos pra Elite? Vixe, falta muito ainda, mano Acabei de pegar o Mestre de 5 estrelas novamente Segundo lugar já foi bom, né? Aquele meu capim ali valeu, né? Aquele meu capim ali também já mereceu, né? Oi, Ibira Tudo bem? Oi, Gilberto Oi, João Paulo Você quer jogar, João Paulo? Digita isso aqui, ó Digita exclamação notify Que na próxima eu vou colocar o código aqui Pra você entrar, tá bom? Oi, Gilberto Você quer jogar também, Gilberto? Digita aí, exclamação notify, tá? Valeu Jean Carlos pelo likezão O Fernando, o Bira, o Leonardo Também deixou o likezão Esportes eletrônicos prejudicam absolutamente Falo por experiência própria Então, mano, aí depende da pessoa, né? Tipo, qualquer coisa que você faça muito Vai te prejudicar O segredo é fazer com moderação Se você for jogar muito futebol Vai chegar uma hora que você vai desmaiar Porque seu corpo não vai aguentar mais Da mesma forma que você ficar Doze horas seguidas na frente do computador Não vai te fazer bem Esportes Esportes eletrônicos também prejudicam também Sentimentos Olha a Flávia aí Não, mas aí eu já tenho pobremia, mano Tipo, desde sempre Não é por conta do jogo, não É porque eu tenho pobremia mesmo Valeu Junior Pereira pelo likezão O Jarlim também deixou o likezão Jarlim Souza deixou o likezão Achei que era o Jarlim Rabete Nada tem pobremia Achei que era o shake de Alin Rabem, mano Informações, telepatia pode prejudicar Alimenta informações É isso aí, mano Do nada A Flávia perde uma partida e fica com raiva Não Mas eu fico pra qualquer coisa na minha vida Sério Tipo, não é só perder a partida Por exemplo, se vem um boca de sacola E fala merda Aqui no chat Eu também já fico com raiva Se eu planejo alguma coisa no meu dia E acontece alguma coisa que eu não consigo fazer Eu também fico com raiva Tipo, não é só o jogo, entendeu? É pra... É pra qualquer coisa da vida Se minha internet cai na hora que eu tô fazendo live Também fico com raiva Se minha mãe resolve É... Dar um presente pro meu irmão não me dar Também fico com raiva Mas você tá casada Eu achei ótimo E daí? Minha mãe continua sendo minha mãe Faz sentido Probleminha Se eu entrar no squad E você ficar como? Se você fizer merda Eu fico com raiva Se você jogar bonitinho Eu não fico Tem Tá aqui em cima, tá aqui em cima Quer subir? Ele pegou a chupetinha Caiu que tá aí em cima do telhado Pode subir de mim Não dá Ele tá aqui em cima mesmo Ah, vai se ferrar, mano Tá de CR7 ainda esse lixo Tchau 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 Na bundinha dele Pra quê? Pra eu resolver minhas probleminhas mentais Eita, eu acho que eu passei Eu acho que eu passei direto, claro O que que tu acha? Eu tenho certeza que você passou Valeu pra você com a nossa on-5, Anildo Lá ele Ele merece, Donny Ele merecia Aquele cara merecia que eu fizesse isso com ele Valeu Karina pelo coraçãozinho Valeu Breno pelo likezão Quantos likes já, tropa? 422 Bora que bora, rapaziada Rumo a 500 Estamos com quase mil compartilhamentos também, galera Quem não compartilhou Compartilha aí pra fazer a boa Lembrando que Domingo teremos campeonato valendo 2.500 diamantes, tá, tropa? Quem quiser participar aí, ó Segue a página Deixa o likezão, compartilha Curte a foto Que eu postei do camp Eu vou até fixar aquele Aquela foto do camp lá Vou deixar fixada lá Olha... Ah não Mochila 3 aqui, ó O que houve delegado eu pensei que gostasse Esse... Esse filme é tudo Flávia é igual aquela mulher do filme Doce Vingança Pior que não, cara Sabe por quê? Porque... Eu... Eu... Quase, mas eu não chego a ser Porque, tipo... Aquela mulher Ela é muito fria, mano Sério? Ela é... Muito, assim, pescopata, mano Ela é muito, tipo, assim... Eu... Eu queria ter essa frieza que ela tem Mas não tenho, não Tô voltando Na casa Na onde? Entrou na casa Entrou na casa Acabou de chupetar Estamos vindo lá de observatório Opa, achei um barretão Entrou dentro da casa aqui Achei um barretão lindo Aquele filme é foda, véi Aquele filme é muito top Eu assisti, eu fiquei passada, chocada com aquela mulher Eu sou muito besta, tropa Serão Na vida real eu sou muito besta, véi Eu sou do tipo de pessoa Que... Que, por exemplo O cara tá vendendo uma maçã Por dois reais Aí ele fala Uma maçã por dois reais Na promoção Duas por cinco Eu vou lá e compro duas por cinco Sendo que uma tá doze reais, troca Eu sou... Eu sou esse tipo de pessoa Toma aí Fala, o grupo do White Só estão pessoas que essa... Tá assistindo o Face? Sim, Alan Antigamente Tinha a galera lá da Roxinha Só que eu parei de fazer live lá Aí o pessoal saiu Saiu do grupo Oi, mano, aqui Jeff Pereira fortaleceu com o like Ahn... Obrigada, Júlio, pelas estrelinhas, tá, Júlio? Um beijão aí pra você Tô indo embora, hein? Obrigada pela presença Ai, já vou morrer Ai, já vou morrer O cara é contigo, Flávio? Tem Obrigada Boa noite, Florzinha Lindo dormir Vou salvar a minha Fica o apoio XT Fortalecer com o like Show Acho que não vai dar tempo de chegar, não Capoxa, Menol Os três, os Sky, velho Oh... Tem três ainda, hein Boa Tem mais um Tem mais um Tem mais um Hum... Cadê, galera? Ah, tem dois, velho Ô, César, você não tava vindo? Vim salvar a Flávia Nossa, vai... Aí ferrou Oi, Enzo, salve, salve, Enzo Obrigada, tá, Júlio? Por mais ser estrelinhas Um beijão E o Júlio volta pra telinha Se não tem sete, ele já tá usando operação Pode sair, pode sair Minha, a gente já tá usando já Aí O WLzinho tá usando É, melhor tu ficar Só pra garantir, os dois ficam É isso que quebra o jogo, galera Andar separado Aí... Já era Aí quebra os esqueminhas Tem que ir todo mundo Se tivesse todo mundo ali A gente tinha levado aquele squad ali O Gão foi sozinho Derrubou dois Eita, tem cara aqui Não me vejo, não me vejo, não me vejo Não me... Ah, tá dentro da parte Tá no telhado? Ah, tá, tá E quando... O bingolão da factory, ó Ah, filho Tô sem lugar pra lutear Tá cheio de cara Ah, filho Não me veja, não, cara Não me veja, não Isso Caraca, mano Você tá vendo isso pra cá já, Flávia? Ou não vai conseguir sair Tô tentando sair do gás aqui Curte meu story Vou ver lá teu story Tudo bem e você? Tô bem, Elielso Graças a Deus Bom que você tá bem Oi, Sandro Como é que você tá, Sandro? Tô sem arma de longe Tô sem arma de longe Nossa, mano Tô aqui com aquele... Ah, já tem O cara tá aqui embaixo já Tô saindo do gás, tô saindo do gás Tô saindo do gás Vai, vai cair não? Caiu O cara aqui perto Tá delicado aí Ah, mano Sem armas de rush Aquele último cara lá, eu achei que ele tava dentro da garagem, Cláudio Salvaram Salvaram ainda Perdi 3 Estou ótimo, que bom Chama, chama o Rogério Chama sim, ok Oi, mano Oi, mano aqui Hugo Costa Fortaleceu com o like Vou chamar a tua e vou abrir uma vaguinha pra lá e vem Beleza Moreno pediu pra entrar Salve, salve Ivan Silva Oi, Hugo Oi, Fernando Jesus Oi, mano aqui Fernando de Jesus Fortaleceu com o like Vi lá no Insta, tá fazendo live de Fortnite? Não, Doni Oi, mano aqui Oi, mano aqui Oi, mano aqui Parabéns Vocês tem que me seguir lá no Tico Teco, tropa Pra eu fazer live lá Lá no Tico Teco eu tô com 330, eu preciso de 1.000 seguidores Gera código, chamei os apoiadores, Jéssica O Moreno ainda não tinha jogado E o... Rogério pediu Quem quer jogar? Jéssica E a NET tá boa hoje, Moreno? A NET? Uhum Sua batalha, seu estilo Não matou nenhum nessa não Só fiz 600 de dano Primeiro dia do dia do dia do dia do dia Ela só chama os apoiadores Porque os apoiadores Eu chamo E os seguidores entram pelo código Como eu liberei bastante código Ainda agora Quando os apoiadores pedem pra entrar Eu chamo O meu apoiador da minha página É 1890 galera Aí quando o cara é um apoiador Eu dou esse benefício De eu chamar quando a pessoa pedir pra jogar Porque o cara paga 1890 Todo mês Tem que pelo menos ser chamado Eu vou entrar todo o botecão Que é isso Flávia vai pegar o passe? Acho que não Doni Esses tempos eu não tô Com vontade de gastar no Free Fire Sabe? Eu também não tô não Eu nem usei tudo que eu comprei Sim Tem muita Eletone e muita skin já galera Eu não uso todas Desde que lançou essa calça Eu só uso ela Antes de lançar essa calça Eu usava Era só outra lá que eu usava também É, lá casa de papel Eu usei muito lá casa de papel Tinha uma outra lá do passe também Que eu usei muito Tem cara aqui Tá aqui nessa casa aqui ó Nessa casa vermelha Alguém tá logo no coração Tôzão Oi Como é que tá? São dois, são dois São dois Outro com um tiro Tombei um Ralfado Tá aqui na varanda Tá em cima ainda Tá Valeu Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Matei um Rogério matou outro Oi Dino Branquinho Sim Usei muito Dino também Aí agora Tipo Mas não é só essas skins que eu tenho Eu tenho muitas outras Eu tenho skin Que eu nunca nem usei A Pirata A do passe do Pirata Também usei muito Aquela skin do passe da Pirata Lá Uma de cabelo branco Também Essas foram as que eu mais usei Aí fica comprando Um monte de skin Que eu não vou nem usar Só pra deixar o jogo Mais pesado Do que ele já tá Eu vou vender Eu vou vender minha conta Eu vou O pau anda do zero Pra eu poder Não comprar skin Minha tá pesada demais Você tá do outro Ei anjo O que foi que você perguntou? Tem mochila do anjo? Como assim? Aquelas que são mais asa grandona? Oi monote Não vou vender minha conta não Peraí Acho que eu tenho Acho que eu tenho Aquela mochila lá Eu acho que eu tenho as duas Inclusive Eu tenho as amarelas Aquela escura E aquela clarinha lá Quero dragão Mochila também É top Verdade Mas penso Não vou usar todos E desisto Oi Kyuri Tudo bem Kyuri? Como é que você tá? Que kit Tô de mochila 1 ainda Então tem kit calça Camisa tensa e mochila Ah Angelical Que você fala? Angelical Não, não, não Só tenho essa aqui mesmo Carro Deve dar a ficar nação Vai para a cor Para a costa Quem? Ah Ainda pegou em mim O carro está em movimento O carro está em movimento Ele pega Genial Papou de mim Então eu tenho o direito De lutear Oi Daniele Tudo bem? Seja bem-vinda Seja bem-vinda Ah Angelical Angelical Tenho não Essa é a única Angelical Que eu tenho Essa douradinha Que Deus abençoe Sua live Obrigada Kyuri Flavinha Flavinha estou saindo Beijão Marcos Obrigada pela presença Até agora Tá Marcos Tinha um droga Aqui na frente O que foi? O que é? Oi mano Eu não gosto Ai que de lixo Você achou babau aonde doido? Chegou Marcado? Ah não Marcado o cara Oi Francivan Como é que você está? Oh Alguém tem duzentas moedas Eu não tenho nenhum Eu tenho Toma aqui Duzentas? Roderick tirou dois Que isso Jefferson Alguém Pô vamos pra seis Vamos pra seis O homem está azarado Alguém tem gênero? Eu não tenho Eu te dropo dois aqui Cara no coração Ali embaixo Bem guapo Cara no coração Aqui na frente E outro aqui Não é em jogo É verdade Doni Agora que vieram resolver Aquele problema Do bug Do ping De nove De nove De nove De nove De nove De nove Ah Mentira Estou chamando você Pra vir pra cá Carnista O que está fazendo aí? Estou sem sorte Hoje Isso que não pode Ai Já passou Aí é tite Salvaram aqui Nesse coração Mataram ele Vou pegar Essas munição Aí Eu tenho Eu tenho Trezentas Que arma de AR Valeu César Pelo compartilhamento O cara ali Ó Quero Aqui ó Achei ótimo Vou pegar Uma 60 aqui Vem tem aqui De Rafael aí Estou atirando Estou vendo Sou eu É a Flávia Só não deixei munição de AR Que eu peguei atirar Abrela Você está doido Que a tiradeira Está gostosinha Valeu O cara O cara chupetou Esse Ele está bom Esse chique Cai ele Oi mano Eu disse que a tiradeira Está gostosinha Que gostosinha Nada Dei muito tiro No cara Só pego o resto Isso acontece toda vez Pois é Doni Teve Teve umas semanas Aí que estava horrível Era toda noite E o ping Ficava assim Era umas 4 ou 5 partidas Que a gente tinha que jogar É rock É rock Inimigo à vista Bagatada Esse cara De 30 segundos Oi monote Posso puxar nele? Não Não Estou sem panela Oi monote Eu tenho um chupetinho aqui Dá para voar lá nele Quer fra? Não Não Tem outra chupeta aqui Tem outra chupeta aqui Parabéns Lá ele Pode voar Pode voar Pode voar Pode voar Vai cair dentro da água Confia Confia Vai pegar A beira de centro Agora No mesmo lugar Que eu botei Só vem Eu coloquei Mais para a direita Estou doente Cadê o daga Também? Os caras derrubam É, mano Os caras Ó, o cara aí Ó, o cara aí Ó, o cara aí Ó, não morro E descendo Inimigo à vista Oi monote Felipe Silva Fortaleceu com o like Ai, tem outro tiro Tô subindo, Flávio Tá um tiro 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 não É, chegou Um milhão de anos depois Ah, tem cara aqui embaixo Ah, mano Vai ter muito Tem cara no novo Tem que fazer a costinha, velho E aí, velho Gon, tem cara a costa, Gon Tem cara a costa Epa Só vai ficar indo lá Não aberto, Gon Já matou o Costa já Mano Olha o cara na frente Olha o cara na frente Olha o seu colete Do cara Vem voar Olha se ele tem Uma panela, velho Tem não Ninguém tem panela Olha o cara Olha o cara Tava correndo Tem uma ordem ainda Bora lá Gostadinho Gostadinho Bora, filho Gostadinho Não vai vir esse cagão Gão, gão, gão Gostadinho 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 Ela é kitzão Tem kitzão Tem, tem O que vai chupar o peitinho É melhor Colocar Gostadinho 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 Regis Tô gripando Tô gripando Genial Cadê o tropa Tem que ir pra lá Cadê, cadê o Jebson Cadê o tropinha lá Tem gelo, Flávia Tem, quatro Cara, lá em cima do morro Tu tem? Não, vou De barretão, Flávia De barretão, de barretão De barretão Graças Tô subindo Tô subindo Deitou um Deitou do gelo aqui? Deitei Mas eu acho que estão salvando já Cara de carro Chegando Deitou, deitou um Deitou um Vai na frente de vão Vai na frente de vão O da moto Tá ralfado Não, acho que vai ficar paro É aqui Gano, 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 gano Gano, 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 gano Boa Os caras estão tudo aí Dentro aí Estou de moto Estou de moto Não deixa eu subir não Deixa eu subir não Ai, mano Ai, mano Ai, mano O cara tá trancado no gelo Lá em cima Valeu É, mas Tu veja que você está contra dois Contra dois Para das costas Aê Esqueça tudo Desculpa Pausa pro print Ai, Alan GG 35 pontos 6 kills 35 pontos Zumbuia Tá bom, né É, tá bom Salve, Braddox A lenda Tudo bem, manito Ó, meu amiguinho Chegou Meu amiguinho Braddox Tudo bem, Braddox Oi, manote Salve, Daniel Gaming Como é que você tá Daniel Gaming Solta código agora Ô, mano Esse squad Deu buia Você quer que eu troque De squad? Lá ele Mil vezes Buia Valeu, José Salve, salve José Valapou Lackzão Rinha Diniz 460 likes Em tropa Bora bater 500 500 Lackzão Marotérrimos Deixa eu ver se o Braddox Tá em live Tá mesmo? Tá em live mesmo, mano? É lógico que a lenda Tá em live Deixar o Lackzão Lá na live dele Tá jogando CS Oi, manote 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 Passa na live da galera Kim Passa na live da galera Sua batalha Seu estilo Jogue da galera Eu entendi a referência Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo Faz tempo Bons tempos Nossa, bons tempos Esse, hein? Eu era feliz Oi, Cauã Tô bem E você? Vou dormir Obrigada, Leandro Um beijão Aí eu coloco lá A sequência lá De onde a galera Saiu Tem um joguinho Que dá vontade De baixar pra jogar Cara, eu assisto Só pra assistir Porque eu passo Tanto tempo jogando É Free Fire Fortnite Plantas vs. Zumbis Que eu não tenho Mais tempo pra outro jogo Não Serão Jogo Eu jogo Dois Tem cara aqui embaixo Eu vi, Gão Eu vi Eu não entendi Esse lance não Eu joguei duas balas A primeira foi direta A segunda Eu explodi aqui na parede Ele é grosso Ei, camoreno Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tomina a lata O cara mirou na cabeça Ah, filho Achei o cabra Oi, Manote Oi, Gão Só veio mais doente O Guapo Vai lá Gão Gão Oi, Manote Gão O que é, cara Quanto tem Tras letras Tenho três moedas O cara pegou Barret já O cara tem três letras Aí Tem só um três Tem dois erros No final Três Cuidado mesmo Oxi Quem droppou a moeda mesmo Na verdade Que eu não entendi Tem um cara que tá miradão em mim Eu tô sem arma, gente Eu tô sem arma, gente Eu não consigo analisar vocês Tô literalmente sem arma nenhuma Inimigo à vista Tá dentro da casa Tá dentro da casa Tá subindo, Gão Subiu Subiu a escada aí, ó De novo, Moreno Dequei, dequei, dequei Boa Não, ele tava de arma de ruxo em prata Mas tava afara, fala a verdade Tava não Tava, tava um tiro Esse cara aí Valeu Alguém tem kit, kitzinho, kitzinho Tá demais Chega, um Vai, um Que arma Inimigo, rapidinho Que arma Aqui, aqui, ó Aqui, ó Achei o LUT Barreu Tá tentando fugir Matei Derrubei esse aí, ó Derrubei o do gelo verde Pegar aquele barretão lá Tá aqui, ó Tá aqui comigo Tá aqui comigo Barretão Se esse cara não sabe usar Eu sei Parson Ele não caiu direto, tá? Tem barra de barretão Achei o LUT Zona azul falida da peste Tô Tô ganhando isso, mesmo Cadê o barretão? Tá aqui comigo Tá aqui comigo Pode, mesmo A menor, a menor Deixa eu ver Olha Um gampo Tendo nova música Que demais Muito obrigada Vou deixar o kit Pra pegar as balas Eu tô sem mochila Vocês acreditam? Uma bolsa a três Que eu vi Uma bolsa a três Que eu vi ali na frente Que sei que eu tinha pegado Zona azul falida Não tinha uma mochila a três Eu gosto Por que você colocou mina aqui? Você acha que ainda vai vir alguém aqui? Ué, sei lá A gente vem Cansadão Olha o estado da pessoa Como fica Quando quer pegar a elite Eu tenho um bobrinho Salve, salve, José Oi, Flávia Eu voltei Fui pegar duas estrelas Você conseguiu, William? Ó, tem gelo aqui na frente Ó No... Ele é Né? Toda vez que eu venho aqui No hangar Fica esse som de drop e caída Não, o meu também Ai, fica grudu 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 Olha que bala aqui, Flávia É uma carnaval aqui também Só que eu tô sem mochila, mano Não tô conseguindo pegar Vou pegar Vou pegar a base Acabou de cair Não cai nem contigo, Moreno Acabou de cair Puxi Tem mais cara chegando Tá aí, tá aí Tô bem, tô bem Oi, Manote Ele tá indo lá na loja Salvar de novo Oi, Manote Ele já vai salvar de novo, Carinha Inimigo à vista Aqui, ó Oi, Manote Pega o fadu aqui na frente Não dá, mano Oi Ó o cara descendo aí, ó Virou moita O cara de moita aí, Moreno Moreno, tem o cara do teu lado Boa Marquei um aí, ó Boa Ô, no Molute Tem um bocado de moeda, véi Caiu direto? Não 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 Será que devem me pegar a Molute, né? Ah, eu não fumo Caraca, eu não fumo Não, pode tocar doze Vou te dar doze Me der pequi Mano, se esse moitinho tá achando o Lute aonde, pô Ele acha o Lute bem certinho de mim pra toda hora Ainda avisei Eu não consegui atirar nele porque a mira não grudou Ele tava na moita Prato, tem um Cungão, tem um Cungão Cungão, tem um Cungão Tô indo Na onde? Boa Tem mais cara ali em cima Não, eu tô lá em cima Ah, bosta Tocou Aí sim, mas nessa direção aí, ó Tá, tá Na torre Na torre Tocou, vê aqui Nessa torre aqui ou na outra? É, nessa daí mesmo Não joga o espalho Não joga o espalho Valeu Boa noite, Doni Beijão pra você Vai ficar pra outro dia Solta com a G Pois vou, mano Ai, não sorte Ai, eu já gastei minhas fudeiras Ah, desisto O cara tá tirando em outro, mano E vira Tiro na... Toma, morreu pra seis Por novinho Ah, tem cara que é no gás É brincadeira, mano O cara tá Tocando tiro com o outro Eu caí em cima da casa Tem cara na lojinha Vai fechar A gente tem que sair desse gás Tô saindo Eu tô sem gelo Tô sem gelo também O cara lá Meu Deus Esqueci de colocar meu celular pra carregar Caraca Meu celular, você tá descarregando Oxi Como é que tu subi em cima dessa casa aí, mulher? Não atirou o lezo Só pegar Só pegar o lezo E ir pro lado dela Caraca Olha, eu dei no mesmo loot Achei loot Pode pegar esse kit aí Até amanhã, Francivan Um beijão Obrigada pela presença Faz o bui aí pra nós Oto Isso aqui é o outro Vou ter Ô, Gão Esse o loot O cara não loot Ou não, Gão Esse o loot O que que tem Nossa, não vai dar pra sair não, velho Na moral Ah, eu vou pegar aquele carro Tem um carro aí, Gão Pode pegar ele e sair Eu tenho 14 kits Tá De uma vez que ele te revela, cara Oi Oi, Manote Última vez que eu te revela Até porque eu tomou Tá onde os carinha, Guapo? Tem um aqui na minha opinião É, então aquele... 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 Aquele que eu tinha tato aqui de novo Nossa Nossa O cara tá dando na cara, velho Olha lá Oi, Manote Tá, poxa Tá bom, tá bom Fique quieta Oi, Manote Tá burra, hein, Manote Foi o invés de ficar quieta Olha aí Não, moça Era a água Poxa Não, eu tô dizendo Pô, os caras Oi, que odio, velho Os caras vencem até onde tu tava Pai lá, turma Qualquer Fica quieto Tá, tem ainda Ô, frato Tu tem chip ainda, frato Dá pro... O avanjo Chip? Não, tenho não E chifre? Ah, eu não sei O namorido dela Errou Moreno, tu já jogou Among? Among Us Ah, sério que esse cara não caiu Como? Que esse cara não caiu Ah, achei que ele tava aqui, velho Aí é pizza Obrigada, Alan, pela presença Um beijão, lindão Vida infinita O cara tomou uma barretada de 100 Caraca, os caras não se focou O cara tomou uma barretada de 100 Toma tiro pra caramba na peito Olha, ele não morre, velho Meu Deus Caraca, eu tinha esquecido De colocar meu celular pra carregar, velho Ainda bem que esse carregador aqui é bom Jogou muito, valeu Diana, tá Vida infinita Você viu, Jefferson? Que isso, mano Que isso, parça Diz que não pode, chato Diz que não pode Valeu, Genilson Santana Pelo likezão Valeu, Fernando Costa Valeu, Kelly Valeu, Rayane Pelo compartilhamento E pelo coraçãozinho Tchau, Alan Obrigadão Obrigadão, tá Pela presença Falou, Dani É nóis Oi, Alexandre Uptime 2 horas e 44 Estamos chegando Nas 3 horinhas Eu já estou pensando Na minha junta Ai, não pode, né Não, Don Isso que não pode Valeu, Vitória Pelo likezão Olha o Rodrigo Compartilhando Que demais Notificação do Furi Não vai soltar mais código Não sei, Don Por enquanto Vou permanecer com esse squad Tá bom Mesmo que eu não estou Fazendo nada Ela vai fazer nada Se morena não matar Ninguém nessa Libera vale Cara, meu Eu dei muito tempo Que eles jogarem Não, fala a verdade Eu vi na live Comentei com bastante Não tem porra É o Gão, rapaz Não é o Guapo, não Não estou nem aí Com o apelido O Guapo é Pô É Pô Oi, Manote O Guapo já é um apelido O apelido O apelido dele é Pô Joguei uma com o Eduardo Mas aqui Ele joga bem Ele jogou comigo ontem Não tem Ninguém for querer Eu quero Vai pegar Se eu não vou pegar Limpi Pera, achava a tiradeira Alguém achava a tiradeira E me mata É uma mochila 3 Ah, tá Oi, Manote Mano, às vezes vale Pô, valeu Seu convite Achei Lute A minha Atira Vai pegar Não joga mais Balbal Papai Quero Meus olhos Valeu Manazes Valentim Valeu Taylan Para o likezão Eduardo A lenda Da Kar98 Nerfada Joga Joga Nerfada Pois é Antes Agora Ela tá nerfada Quando eu tô Com mil Dos atos Moedas Eu não acho K98 Quando eu tô Com cinco Chip Eu não acho Não Na verdade Até agora Quando eu joguei Que eu achei Com o K98 Jogando com tu Mas achou Ah, mas não Nem falar Vendo mesmo Desmentindo ele Eu nunca mais Achei K98 Não Eu achei Quando eu tava Jogando com tu Achou Acabei de achar Eu vou jogar com ela Acabou Só pra calar A boca do gão Não, mas foi você Que mentiu aí Só pra calar A boca do gão Ou eu vou pra treta Ai Acabou de chegar A cara aí Acabou de chegar A cara Tu matou? Não, não Não sei Eu só tomei tiro Na hora que eu Na hora que eu A chupetar Eu já tomei tiro Tô voltando Estou voltando Ele tá em cima Da casa Lá Inimigo à vista Casa God Na marcação Ele tá colocando Gelo Desceu, desceu, desceu Eu vejo descendo Eu vejo descendo Achou ele aí Ah, ele veio na minha direção Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Oito Hum, cara Aqui tem um chip No chipzinho Sem moedas Sem moedas Sem moedas Sem moedas Ai, eu compro Vai ter moedas, hein Eu não tenho Sem moedas, não Tem 900 Sem moedas Eu quero só Sem moedas Sem Eu quero 100 Oi, mais Ai, protegido Salve, salve Que esposa de bateria Vou ficar no chat Ei, tchau, William Chat, 4 likezão Pra 500 Tropa Quem não deixou o likezão Já deixou o likezão Ô, Gão Oi Fala aí Fala pro chip Pra mim A gente Da moeda Aqui Ah, você tá marcado Ah, é mesmo Marquei os caras Aqui também No mapa Os caras Tá lá na mil, véi Marcou o mapa Aqui, caraca Os caras tão chatos Tem cara aqui No cemitério Não tô? Não tô É isso aí, pô Uhum Calma aí Chegando aí Eu tô do lado Na verdade Alguém tem se iniciado aí Eu não tô de Rafael Foi não? Eu pensei que eu tava de Rafael Eu não tô de Rafael Tá aí embaixo, Flávia Eu não tô embaixo, Flávia Caraca, tá em cima Ó, esses caras tão se revivendo lá Não, tô não Despregaram a chapeta Frato, tá de barretão? Não, tô não Pode ser Consegue trazer? Sim É, mas Sim O que é que eu posso? Vem da casa Inimigo à vista Tá de madeira Não tá aborando história, mano Puxa, tá marcando o que aí, dois? Os caras chupetou? Tá se chupetando Chupetou, pô Não deu tempo Tem bala de AW aqui embaixo Eu vi um chupetão Não sei se é ele E o barretão E o barretão, hein? Tem, tem Tá marcado Uma carnava e oito Tem quantas moedas, Guapo? Zero moedas Eu tenho sete Me dá aí, Gão Tá aqui na loja Vou Ah, joga aí Tu ia calar a boca do Gão É, oi Tu não ia calar a minha boca? Joga com ela Oi? Vamos calar a boca do Gão Vou jogar com ela E falha Achei moeda agora Não, não Oi, mano Tá, eu comprei já Era pra comprar chip Eu comprei já Olha, tô marcado ainda Vou colocar no jogo aqui Agora que eu vou matar uns 10, tá vendo? Exclamação fiel Aí sim, Moisés 80% fiel Mas dá pra melhorar, hein? Rapaz Dá pra melhorar essa porcentagem aí Esse negócio do fiel Eu não gostei, não Fiz esse cara aqui na frente, rapaz Casar ele Casar ele Casar ele Casar ele Bala de adave aqui Casar ele, Gão Eu tô subindo, casar ele Vocês já foram Quente, chega em mim Ó, o marcado Raiu Uhum Não vi esse da casa L Ah, essa casa L Inimigo Inimigo à vista Socorro Socorro Tá revivendo Gênial Valeu Matou os caras daqui, Moreno Tinha os caras aqui Tinha muito palinho na frente, ó É Tá dentro? O cara aqui dentro Ai, meu tiro não saiu Tem cara na casa L, tropa Eles estão indo pra aí O cara tá indo pra aí com vocês Aqui, na casa L Casa L Ah, deu capa nesse cara Aí, Gão Boa, boa Tem cara ali em cima Tem cara ali em cima Tem cara na torre, bate na torre Valeu Foi Daqui da torre aqui Foi Esse cara acabou O cara que mais foi guapo morreu Caraca, esse bicho Tinha nada, mano É verdade Vou comprar colete pra mim Que eu tô sem É verdade Não é não, Jefferson? Ai, tomei Que dane, tomei Acho que é dessa pedra aqui Chupetou ele, chupetou Ele chupetou, ele chupetou Ele chupetou, ele chupetou Do outro lado Do outro lado Nossa, mano, deve tá longe ainda Tá Oi, tá lá no final, Vingau Não vou atirar não Vou sair primeiro Na torre? Toda na antena Toda na antena, na torre Nossa Nossa O cara vem Ai, o cara vai ficar miradão em mim Eu vou morrer Morri, morri Eu morri Esse gás aqui eu não vou sair não Ó, me acertou ainda Acabou meu kit Seja bem-vindo aí, tá? Quem seguiu? Boa O Guapo conseguiu sair Aqui O cara cungão Hum, tá só fogão Oh não, estou cego Oh não A mulherzinha É budecuda Boa Tinha no gelo branco ali, né? Vai Triple kill Não, não é direito aí Olha, o meu lado Meu Deus Olha, o meu lado Fortaleceu online O meu Pode na zona Tô indo na corrida Tem 2 Ai E ele tá solo, ó, ele tá solo E os caras E a Marta tá quantos, não é, Mora? Eu não, eu falei picando, pô Falou que ia calar a boca do gão, pô Alguém ia calar a minha boca, né, Flávia? Não é? Me ia calar a boca do gão Chama aí, pode ser depois Pode, Júlio, deixa eu ver quanto tempo de live aqui tem 3h58, tem mais uma horinha, na próxima eu te chamo Peraí, peraí, pô Tchau, Eduardo, obrigada pela presença, tá? Um beijo Exclamação corno não tem Ainda, se vocês quiserem eu crio Exclamação corno Mas por enquanto ainda não penso Valeu, Alisson, pelo likezão Alisson, Nogueira, deixou o likezão Oi, mano Oi, velho Já que os caras garreram Um free fire Olha o pra cá do partido O cara tá com dentro Cria Oi, Alisson, boa noite Nível do cara dentro de 42 Caraca, mano Sua batalha, seu estilo Sua batata, seu esquilo Tchau, Moisés Um beijão, obrigada pela presença Ô, Moreno Que conheço o rato Oi Que conheço o rato Tá aí Preciso testar um negócio Tchau, Rayan Um beijão pra você Vai tomar onde? Canta pra nós aí, pô Tô, mas fica lá Contra o seu lado Aham Canta aí, vai Quando tu canta eu me aspiro Aspira É, porque quando ele canta eu saio por filha Ô, mano Fui bater Jesus com o mota O Gão, o Mike Sete aqui, Gão Toma o Mike Sete, olha ele Achei o Lute Calma, não quer não Valeu Boa noite, Gabriel Costa Tudo bem? Pra, é falar em MagSete Gão, vim, vim, bala E eu não Colete 3 aqui, ó Colete 3 aqui, ó Cornômetro Põe outro nome no bot Por exemplo, Flavinha Bot Eu não consigo não Se tem como fazer Eu não sei como é que faz Então salve Ó, tem cara lá Em Mars Elétrico O cara passou por cima do coração Depois bola jogar a bola Você coloca aí no chat Exclamação Notify Cebolinha é você Aí, você vai pular a bola E joga a bola Pra não é a bola Quer embola? Pode embola Porta aberta Então a gente bora agora, ó Só não pode ficar Dizendo que tá com saudade E tá querendo voltar Vixi Guapo Chegando, hein Cuidado, gente Tem cara aqui Cara, onde? Tem cara Em algum lugar desse mapa Que tem cara Tem 44 Tirando, tirando Nos 44 tá quarenta então tem quarenta cara nesse mapa para o nosso quadro oh poxa mané a gente tem aqui papai ó o cara passou por cima do coração e meteu o pé o cara tá vindo que o cara tá vindo é muito enraigado manito e o meu pelo lexão é o quaintom exclamação fiel hoje para confirmar vou lá botar a exclamação fiel na história e ver se sou fiel sou falso não gosto aí de exclamação fiel não meteu a gaia nas namoradas dele mano eu sou fiel em casa fiel na rua fiel você 85 80% fiel aí sim barretão é barretão oi mano ótimo não 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 mas que se querer oi mateus santos tudo bem mateus santos seja bem-vindo oi eu tô com fiel até na plaga eu sou cinquentinha só tem que ser cem por cento eu tô com chipe aqui flávio eu também só pode nós achar carnal vioso do moreno calar minha boca ai 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 esse moreno é mó engraçado ele fala de um jeito que parece que ele vai matar a metade do lobby Flávia ensina como respeitar o amiguinho já o bot ensina a zoar e aí eu só falo isso para você ficar confiante lá que vai chegar o primeiro ruxadão não tava confiante não lá que é peixe lá que a cabeça mesmo o primeiro ruxadão sai correndo ah esse barretão aqui posso jogar com você pode elise digita exclamação a gente vai explodir os amiguinhos no barril explodir os amiguinhos no barril e quando foi isso cadê eu quero prova dia 27 de fevereiro eu quero prova encarar aqui em cima olha só vamos lá bora o matérel tá doida lá ó o cara já viu dá um espinho ó eu pegava por baixo aqui O cara já viu T1 Boa Falei 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 que matou o Moreno Ó, tem um Caraca, mano Tá fora, tá lá fora Correu Tá lá dentro Cara, é bom ir meter a fuga O cara foi pro drop lá Tá aqui comigo Tá aqui comigo Em cima? Vai pra baixo? Vai pra baixo Vai pra baixo Tô indo contigo Tem cara no dropão Deve ser ele Deve ser ele Tem mais Lá no coração Lá no coração Ele foi salvar Inimigo à vista Atrás da cerca Atrás da cerca Inimigo 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 Vamo ver Vamo ver Tem um cara aqui Não sei se ele tá em cima da casa Tá, tá, tá Opa, tem cara Tem cara aí no morro aí eu acho Vou sair do aberto Vou sair do aberto Cuidado aí Moreno, tá só tu Do outro lado Ele já correu Inimigo à vista Matou esse aí Moreno Matou o cara aí da casa aí gente? Não, não matei ninguém não Então responde carniz Ah, deixei resolver esse problema aí Olha a mina, olha a mina A mina é tu antes É a minha Bora lá, bora lá, todo mundo Vem, bora, bora, bora Não pode subir não, se eu subir eu me explodo Morre ele Tô ciscando o cara Tem um cara na guarita que tá chatão Eu sou 80 aí Oxê, meu colete Opa Tem cara na costa Tem cara na costa Dois Parece de novo, cara Vamos ver, põe a cabeça aí Tem cara na costa Foi pra ponte lá Os dois foram pra lá Tem um na cerca, é? Ou não? Tem, tem mais, tem mais Tem mais Ó, tem na C Que tem lá em cima Descrigou a pista Subiu dois na guarita Um 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 Vai tirar no outro cara Tocou Valeu Tu tá perto de mim? Tocou Ainda bem que o gão veio Mas tô tão... Tocou Valeu Tocou Tocou Tocou, mano Não morre, velho Tem só um, mano Tem cara na guarita Tem um cara aqui nesse gelo amarelo Eita, poxa O cara roxou aqui Ah, mano Não tava mirado no outro Não vi esse bicho, não É Eu tava... Tava mirado nesse cara aí de cima Tá mirado na guarita A mira tá na cabeça dele, velho Quando o Miserável Russo Eu sou ele, tô eu E a frade B nem vi, pô Ah Ah, é doido Pô, o cara O cara apertou, velho O cara viu, falou O cara apertou, velho Tá mirado lá, ó Valeu 20 Dezessete de dano Dezessete de dano Dezessete de dano, não Dezessete Dezessete de ponto Ô Gabriel, se você quer jogar Você tem que digitar notifine, tá bom? Pra se tornar um seguidor Já caiu pra 25% Daqui a pouco tá zero Explodando minhas histórias antigas Rapaz É É Eu consegui Peraí, peraí, peraí Cadê o Júlio Vargas? Vou chamar o Júlio, tá? Que a pouco nós joga mais Beleza Bora Júlio Vargas Valeu, o Carlos Antônio Valeu, Carlos Antônio Também deixou um like Oi... Clayton Boa noite Cadê o Júlio Vargas? Vai entrar, entra aí Ai, que preguiçita Que preguiça Valeu pelo compartilhamento, Francis E pelo lexão Oi, Manote Ela tinha outros carinhosos, mas não gostou Você conhece o soldado? Ela casou com aquele soldado Boa noite, Francis Eu tô bem, e você? Como é que você tá? Oi, Nayane Seja bem-vinda, Nayane Tudo bem? Oi, Manote Vou não ir se fortalecer com o lar Sua batalha, seu estilo Ai, ai Pessoal não tem o que fazer não, mano Na moral Pessoal inventa cada coisa Ah, o polvinho rosa tá aqui Oi, Rosaldo Daqui a pouco, Jéssica Tô bem Eu tô bem, tô bem, Nayane Obrigada pela presença Oi, Luiz Ricardo Tô bem, graças a Deus Que bom, Francis Feliz por você Ah, então a culpa é do Moreno Nós temos que ficar em bermuda O Moreno instala os mapas Oi, Manote Ai, ai Ai, ai Ai, ai Oi, Luiz Ricardo Oxi Onde é que era, Manote Aqui, Manote Aqui, Manote É, aqui no finalzinho Que cada um vai pro cantinho do dia Oi, Manote Eu não quero lutear sozinha Eu tenho medo Eu estou com você, André Eu tenho medo Do bicho-papão Eita, Gão Do bicho-papão, hein Não, não diz isso, não Eu sabia que eu era feio Mas nunca tinha chegado nesse nível E aí, Gão Rapaz E aí, gente Que isso, galera Vocês odeiam o Gão mesmo, hein Rapaz Rapaz Não, não Jamais, Gão Jamais Jamais As ideias, mano As ideias Mano, as ideias Não, não vai saber não, pô Será assim, não, hein Não, nem eu saber Que eu ia chegar nesse nível um dia, oi Não, pô Oxi O Gão parece um anjo Só sou quando eu era criança Na foto que eu te mostrei Exatamente Falei que você parece um anjo Mas não falei com a fase da vida Entendeu? Mas você é um anjo É um anjo Eu tô, eu sou chato Ai, ai Eu tô aqui já, hein Opa Aqui aonde? Aqui Olha o cabo aí Oxi 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 Nossa, hoje Vai dar pra salvar? Dá não Olha, o gigante do parque Olha, a carnaventa e eu disse que eu já marcava Ai Foi, foi Ali, ó Oxi Oxi, cadê? Ai, é de cima do meu Sai do aberto Sai do aberto Sai do aberto Ai, ai Ai Cadê esse cara, véi? É aquele lá ainda, é? Ah, tá no dropão Tá no dropão Dropão? Car98, tu achou? Deitei Tem aqui, ó Tem aqui, ó Eu vou pegar Não, não me deixa Aqui no gelo Aqui no gelo? Ai, no gelo Não, do gelo, do gelo Coisado Eu deitei Vocês tem um chip aí, galera Eu tenho dois já Ah, tá aqui, ó Pega aqui Dropei Ai, que delícia Ah, vou lutear, filho Vou lutear também, se tem essa cidade aqui pra gente lutear Oi, mano, aqui João Paulo Ferreira do Santos fortaleceu com like Eita Obrigada, João Paulo Ferreira Cadê a Cadê a Min? A Vivi? Caraca A Vivi, ela tá sem net, mãe Então ela tava no 4G aqui Ah, mano Rochou quatro caras em mim Salva, salva agora Oh, levei um só Levei não Levantado 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 A loja é aqui, né? Aí dentro De onde tu acabou de sair? Embaixo Isso Cadê isso, Flávio? Caraca, mano Fiquei bobo ali agora Ele tá se curando Ele tá se curando Ele tá se curando toda hora Chegou mais cara, não Não Ai, cara, pegou minha cara 9 e 8 Ele tá lá comigo, Jagão Me revive, Júlio Júlio derrubou um aqui em cima Boa, Júlio Uma lojinha aí Aí dentro dessa Desse bagulho aí Dá pra ti me rever Quer mais? Vou treinar se esse barato A gente vai pro canto E aí sim Vai ser os três domingos, hein? Vocês matou a minha que matou? Era uma menina de chapéu Pegada aqui, pegada aqui Tá embaixo Guapo, embaixo Guapo Ai, não Ai, não Tá rilando ele Cai errado ainda Meu loot não tá nem aqui Meu loot tá lá no outro Valeu, Barga Só um erro É só um, eu vou descer aí Ai, tem cara aqui Ele tava sem capa, mano Tava só pro coletivo, capa 1 Tá chegando mais, chegando mais, chegando mais Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Achei o loot Oi O cara é muito ruim Não matou Oi, meu loot Não me engano 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 Deitou aí, Eduardo? Eu deitei Ah, deixa, deixa Dá outra Comigo Ah, como que tu passou um quilo? Ah, tá bagaçado Ah, ele se trancou Ah, ele se trancou Mano, o cara não morre O cara não morre O cara não morre Eu coloquei uma fogueira aqui pra gente, véi Eu coloquei uma fogueira pra gente Ô, Júlio, acho melhor tu ir outro A única explicação é que o cara deve tacar o personagem lá Que aumenta o HP As combinações lá que deixam o HP alto Pode ir pro ponto ainda Tá usando o hack, só pode, mano Ficou eu e o Gão atirando nele Aí chegou o Guapo Eu coloquei uma fogueira Antes do Guapo quebrar o gelo Eu coloquei uma fogueira Aí tava eu e o Guapo atirando nele Com a fogueira E ele conseguiu matar nós dois Ô, louco Valeu, Christian, pelo lexão Francisco, Wellington Obrigada, tá, Luiz Ricardo, pelo compartilhamento Quanto tempo de live já? Cinco e... Cinco não Oxi, cinco Três e vinte e seis Ó, tropa, acho que dá tempo de bater seiscentos likes, hein, galera Quem não deixou o likezão, hein, ó Deixa o likezão Quem não compartilhou, compartilha Estamos com quase mil compartilhamentos Bora bater seiscentos likes E mil compartilhamentos Caraca, eu dei muito tiro nele, velho Teve uma hora que eu dei um capa de sessenta E o resto foi só pra um não Mas tipo, pô Era pra ele cair, velho Mas na hora que ele veio pra cima da gente Ele não tava na fogueira, pô Ah, você tinha colocado, né, pra nós A gente tava Só que no Free Fire Gastou mais um pouco de internet Oi, Wellington Qual a sua operadora? Eu uso... Eu uso... De celular eu uso vivo Eu uso... Essa é pequena Quando bater seiscentos você coloca feliz O bonequinho Mas ele já tá feliz já, ó Ele já tá feliz já É, a Flávia tem um probleminha igual eu, ó Pessoal, é maluquinho Compartilha dez vezes uma coisa só Depois eu saio porque fica bloqueado no compartilhamento Não, mas tipo assim Tem que compartilhar em grupos diferentes Às vezes as pessoas compartilham Tipo Tem um menino que me acompanha E ele compartilha no perfil dele, entendeu? Aí ele compartilha um monte de vezes Só que no perfil dele Aí o Facebook da Aban, né? Que é considerado spam Ou o cara... Eu compartilho todo o meu coito O cara acompanha, tipo, várias lives Aí toda live que o cara acompanha Ele compartilha um monte de vezes Aí o Face da Aban também Nem sabia que seguia a melhor jogadora de Free Fire Ah, você segue, pô Você segue a Babi Babi voltando O cara não tem nada Ih, zona azul mais palida Tem nem boca a três Essa zona azul Pessoal falar que eu achei Não tem nem até oitenta Vai que funciona comigo também Eu entendi sua operadora hoje Eu uso o vivo Do celular e vivo Oi Tá vendo? Funcionou Gente, vocês têm... Chip? Eu tenho Eu tenho um problema Eu tenho nenhum Serve Achei lote Serve, tem um problema? Serve, serve Serve ter duzentos moedas Tu tem? Tem Achei lote Aqui, ó Aplausa, tem tudo que você quer Aqui Vai pedir Vai, Flávia, me dá mil Dá mil É, só duzentos moedas Só duzentos moedas Só duzentos e o chip Trezentos serve? Serve Fala trezentos Fala trezentos Aquela moto abandonada ali Foi a que eu abandonei ela E lá vamos Nós Boa noite, Roger Pode ser Mas não gosta Você não gosta da vivo, não? As únicas operadoras que eu já usei Foi vivo e tim Valeu Outra essência é a vivo e a tim Eu não usei O tempo Eu lembro que Eu tinha um plano Que era Cinquenta centavos por dia A internet era muito boa Naquele tempo lá, ó Muito boa mesmo Aí depois eu fiquei só na vivo mesmo E os planos de internet Internet Boa mesmo Agora você Contrasta o mesmo plano A internet é bem reduzida A velocidade é uma bosta Eu só recarrego É quando tá pra acabar É porque a boa era A época do SMS Era do Plano de mensagem Você contratava Mandava até mil mensagens Pois é Como é que era? Era vivo Esqueci Vivo on Seja bem-vindo Vitor Era vivo on Eu acho Que era mil mensagens Tá claro Eu não lembro qual que era o nome Vivo on Mas eu só lembro que era bom Aí você Se combinava com a pessoa De sair Aí a pessoa Se você vem Me manda Ou me liga Se você não vem Me manda dois Porque como Mandar SMS A cobrar Então A mesma coisa Isso aqui Um real Ô louco A tinta Um real Agora Pode jogar com você Pode Vitor Dez reais Dez reais Quando o sono Bater Você vai A mim Poxa Eu vou Descansar Não responde Esse número Não é meu Nossa Gente Eu ria Na cara Do perigo Tá No tempo Que eu aprontava Porque o que eu fazia Eu conversava Pelo Facebook Né E Eu deixava Meu Facebook Aberto No celular Da minha mãe Tá Eu ria Na cara Do perigo Eu ria Ela sabia Mexer Imagina se soubesse Ela sabia Ela sabia Mas ela olhava Seu Facebook Ela sabia Que ela olhou Nossa Só que Ó como é Que ela é Ela sabia Que eu tinha deixado O Facebook Aberto E ela De cara Ela não Né Ela não Pegou Ela esperou Conversar Mais É galera Deixa eu me calar Senão Vocês vão Ficar sabendo De muita coisa Aí Depois Você conta Pra não Depois Você vai Fazer um Rupo Ai Vem Vamos lançar Um livro A biografia Não Nossa Se eu tivesse Escrito Meu Deus Céu Você ria Na cara Do perigo Sim Mano Até que O perigo Me pegou Peguei Uma surra Não dá Spoiler Não Flávia Eu empolgava Fazia um grupo Aí Olha Flávia Aprontava Rapaz Nem te conto Já Nem te conto Na época Na novela Rebelde Era famosa Posso passar Meu ID Pode Vitor Eu e uns Amigos Meu Da escola Nós Fimava Ir pra escola Só que Nós não Entrava Na entrada Da escola Nós reunia Lá E vazava Pra casa De alguém Que os pais Saia Pra trabalhar Nós ia Pra lá E lá Nós cantava Nós dançava Nós comia Eu sou rebelde Olá Não verdade Eu sou frequente Quando nós Nós dançamos Ah Cadê SVD Pegaram? Calma É Tá ligero Menino Tinha SVD? Não Tinha Tem Tem Tá Lá Ele pode Vincar aí Também Tô com a AG-26 Aqui Flávio Você tá Sabendo Que a banda Rebelde Vai fazer Nesse ano Agora Será que vai ser As mesmas Música Mesmo Acho que sim Vai inventar Vai ficar Mesmo Torei Mais um carro Vindo Ele tá correndo Tá do dedo Deu 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 Boa Ajuda Ele matou Oi Mônica Calma Esse cara Vai pegar Calma Talvez ele pegue Guiana Que é um País Valeu Mesmo Aqui Pelo Like Zane Alguém tem Minas Terrestres Tenho Andei Deixa eu fazer Armadeira Aqui Nesse Lute Toma Pegou 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 Peguei Não 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 Ah Deixa eu Fortaleceu Com o lado Vem Tchau Valeu 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 eu acho que tem um cara na escola tem cara na casa agora opa vai vir gente tem gente aqui debaixo ali ó tem mesmo cara de cara de ai 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 calma 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 nossa foi mal Flávia ai ai eu sabia que ia ter cara no gás eu consigo voar oi Gilson o cara atropelou ele e eu peguei aquilo ainda vai entender o Cauê se a gente quer jogar Cauê a gente descomerou o notify tá bom você vai assistir Avatar ai Alan oi 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 it oi 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 Hum, tomou. Salva, salva, salva. Valeu. Eu assisti um de novo. Vai precisar de alguns spoilers. Escondidas que tem lá. Eu só ainda não assisti. Porque tem... Três horas, né, Bolu? Que duração. E esse caça-pokémon jogando Free Fire. Que viveira pela interregnagem. Beleza, Wellington. Ó, lembrando que vai ter campeonato domingo, tá? Vai ter campeonato valendo 2.500 diamantes. Se você quiser participar. Não. Ah, mentira, mano. Ah, mentira. Fica para a foda aí, cara. Fortaleceu o Mike. Deixa eu levantar a nossa TV. Spoiler que o filme 1 passa para o 2. Salve, salve, Caio. Tudo bem? Eu vou ter que assistir de novo. Ô, louco. Eu tenho azar para isso? Para Camp e Wilyton? Tenta aí, mano. Tenta aí. Vai que dá bom. Oi, Gabriel Cauê. Tudo bem? Vai parar, Vargas? Parou, Júlio Vargas. Código de equipe aí, chat. Jogaram bem. É. Não faz boia. Porque não quer exatamente ela. Eu sou humilde, pô. Tipo, pô. Tem que dar chance para os aleatórios ganharem. Tá ligado? Tem que dar chance para os aleatórios ganharem. Tem que dar chance para eles, coitado. Oh my gosh, man. Nossa, cheiro de pipoca. Pipoca de microondas. Código de equipe, chat. Ai, que delícia. Gastei tanto dinheiro na conta que acabei perdendo. Oh, louco. Se eu for jogar, vou jogar só para brincadeira. Beleza, Wilyton. Não precisa pagar para participar, não, tá? É só chegar no dia e jogar mesmo. Não sei quanto segundo lugar você fez. Pois é. Verdade. Hoje teve muitos segundos lugares, ó. Oi, Jean-Pierre. Salve, salve. Falou pelo compartilhamento. Emerson falou pelo likezão também. A lenda. A lenda minhão do mundo. Esqueça tudo. Emerson Santos compartilhou a live. Salve, Emerson. Tudo bom? Joa Batista Silva fortaleceu com o likezão. A lenda do Fort Nelson. Tá na roxinha, Emerson? Eu já te sigo lá. Deixa eu entrar aqui para ver. É Besska, Emerson? Sua batalha, seu estilo. Besska, Emerson. Ó, segui lá, tá? Segui lá, bonito. Seguindo. Nossa, então os caras que é idiota demais, credo. Sabe? Uma serpente nadando de boa no poço lá. O cara ficou preso, tentando sair. Os caras brincando com a mão traçada. Sabe a diferença entre você e a estrela? Sei. Porque a estrela é uma estrela e eu sou eu. Eu assisti a primeira beta, foi top. Tudo maravilhoso. Já o 2, o trailer, não me agredou. Eu não senti nenhum hype por assistir. E quem assistiu criticou muito. Ah, Pia, se for para a ideia dos outros, você nunca vai conseguir nem beber água. Sim. Sim, cara. Você tem que ir assistir. Esses tempos eu não estou assistindo porque eu prefiro jogar. Eu passo muito tempo jogando. Eu não estou fazendo live de Fortnite, mas eu estou jogando Fortnite. Tem um squad na nossa direita aqui. Tem. Cairo lá nessa casinha amarela lá, rapaziada. Ah, bom. Ah. Eu estou tendo de rush. Tem um cara que está de Thompson e tem um cara que está de duas Vector. Tem duas Vector. Boa, derrubou um Elias. Esse aí está de Thompson. Boa, boa. Atrás de vocês. Atrás de vocês. Atrás. Corregão. Valeu, Sionete. Oi, Flávia. Vai fazer matar a 20 nessa partida? Vou. Vou, vou sim matar a 20. Eu matava a 20 quando eu jogava no emulador porque eu pegava só os botão. Aí eu matava a 20. Você seguiu a que eu te seguia. Olha o ano aqui. A página nova é FB. Espera, eu vou copiar. Vou colocar lá. É, eu segui. Eu segui. Eu segui. Ai, meus pontinhos. Eu não achei nem uma arma de rush, velho. Senão eu tinha que ir do lado de vocês. Ai, meus pontinhos. Nessa eu faço live comecei ontem. Aí sim, tá? Chegar a notificação eu vou brotar lá. Tudo bem com você? Tô bem, Sionete em você. Eu tô querendo fazer live lá no Ticuteco, mano. Eu acho que eu vou comprar um tripé. Pra eu colocar... A tela do celular pra gravar... O PC. Porque eu não tenho mil seguidores ainda. Eu já tenho a live liberada. Só que só pra fazer pelo celular. Aí eu vou começar mesmo assim, mano. Ver se dá certo lá. Sua batalha, seu estilo. Um, um, um. Um. Um, um, um. Um, um. Um, um. Um, um. Outro dragão. Dá bom, você vai pegar 50k de likes. É porque em cada live dá pra pegar bastante like, né? Tem os caras vindo aí atrás, tá? Acabaram de chegar. Tem os caras vindo atrás aqui. O cara subindo de carro aí, ó. Quem tiver de arma já mete bala. 31. Boa. Os caras do carro, quer ver? Meteu o pé, eu acho. Esperando você responder minha pergunta. Qual a pergunta? Ai, tá fugindo. Não, não. Tá no caminhão, rápido. Esse dragão parece caixinha quando... É louco. É louco. O cara tinha quando eu era criança vinha um salgadinho. Colecionava muito. Esses tempos nem tem nem mais essas coisas. Podia ter. Realmente, os skins que você comprava vinha um prêmio dentro. Agora, põe um prêmio dentro de salgadinho, você vê o processo que dá. A geração vai a preço. No meu tempo, quando a gente comprava o tipo da Vivo, vinha aquele bonequinho da Vivo, laranja, azul. É. Aí, a gente colecionava. Nossa, eu brincava muito com os bonequinhos da Vivo, o trol passarão. Ficava horas e horas brincando com os bonequinhos da Vivo. Aí, aí vendia aqueles refrigerantes de Big Boy? Ou não? Acho que não. Se vendia, eu não lembro. Se vendia, eu não lembro. Os refrigerantes chamados Big Boy e eles vinha uns bonequinhos chamados Big Big para colecionar. Nossa, os bonequinhos eram top, viu? Faltam 12 seguidores para bater a primeira meta. Beleza, Emerson. Daqui a pouco, eu vou divulgar para a galera, ver se a galera segue lá. Se alguém quiser ser lançado, eu estou com um favor. 50 seguidor, né, mano? É o mínimo, né? Para monetizar lá. Oi, mano. Aqui. Edson dos Santos Alves de Lima fortaleceu com like. Eu estou afim de ganhar seguidor, sabe? Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, está na lojinha. Ah, deve ser aquele cara lá, mano. Se eu conseguir... Boa. Detei um, tem mais um. Gelo, 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 gelo. Vai em cima. Falei para baixo, está muito nofado. Está dentro do golpão. Foi. Ah, tem mais. Oh, não. Foi. Acho ótimo. Cara, salvou lá no coração já, aqui, ó. Tchau, Alan. Bom soninho, tá bom? Um beijão. Vou seguir depois. Vou te passar lá no zap, ô Emerson. Emerson não, Jefferson. Jefferson Caminhões. Você foi ver o meme lá, Jefferson? Que eu te falei. Arigato. Ai, caraca, mano. Os caras estão me dando capa direto. Eu ralfei ele, hein. Como sempre, te ajudando. É nóis, Emerson. Toma aí, né? A gente tem que se ajudar, né, cara? A gente tem que se ajudar. As lendas. Tomi. Ah, mano. Eu estou sem capa. Agora eu peguei um capa. Agora eu quero ver me derrubar desse jeito. Fui nada. Vou procurar depois. Procura lá no tico-teco, lá. Coloca lá, Jefferson Caminhões. Aí vai aparecer lá a menina. Arigato, Jefferson Caminhões. Ohaio, Jefferson Caminhões. Mate. Mate, Jefferson Caminhões. Arara. Caminhões. Esperando a resposta. Pergunta de novo que eu te respondo. Que eu não vi tua pergunta. Tem cara aqui. Tem mais. Boa. 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 Boa, meu Deus. Boa, meu Deus. Oi, mano. Colocou a mina, Gão. Tô vendo ele. Ele colocou mina lá. Ele tá indo dentro aí. Ele colocou a mina aqui dentro. Aí, ó. Onde tá indo dentro? Explore. Bora, bora. Oi, mano. Oxi. Tu é o Homem-Aranha, é? Spider-Man. Spider-Man. Eu ia lá no lojinha aqui no coração. Eu ia lá no lojinha. Mas salva aí. O coração já tá aqui. Nem oi você me deu. Oi, Wesleyaner. Tudo bem? Eu não te vi aí, manito. Você comentou agora? Ou você tinha comentado antes e eu não tinha visto? Oi, Wesleyaner. Desculpa, tá, manito? Eu não tinha visto que você tinha comentado. Foi mal. I'm sorry. Fazendo live até agora? É, mano. Eu faço quatro horinhas. Tem dia que eu começo mais cedo. Tem dia que eu começo mais tarde. Hoje eu comecei. Era sete horas. Aí eu vou das sete às meia-noite. Sete não. Eu comecei era oito horas. Aí das oito até as meia-noite. Quatro horinhas. Posso lançar uma cantada, mas você não pode rir? Pode. Só não vai lançar uma cantada muito pesadona que o Jeff só tá de olho aí, ó. É, cuidado aí. Já pra soltar de olho aí no chat. Dois. Eu desço aqui. Achei ótimo. As minas foi eu que deixei. Olha aí, ele cheio das minas. Na dúvida. Lá ele. Na dúvida é só você pisar. É ruim. Não é não, Flávio? É verdade. Na dúvida é só pisar. Se escudir, quer dizer que não é minha. Alguém quer silenciador? Aí você fez o live hoje na roxinha, foi, Emerson? Vou fazer pra ele então, vixi. Mano, tu vai fazer uma cantada pro Jefferson, cara. Tá ficando doido, mano. Tu é? Tu é? Tu é? Já ficou logo. Já ficou logo. Isso era só porque eu tava testando ele. Sim, fiz hoje e ontem. Ah, entendi. Ah, beleza. Já tô te seguindo lá, então. Nossa, tu tá com duas mil e duzentos moedas. Chegar a notification. Mas brota lá. Deitei, 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 deitei. Lá do morro. Ah, tá atrás da árvore. Vai salvar, não. Tá lá no drop. Tô só com gelo. Não vai ver aqui. Vamo aí, pô. Mas eu drop na toa. Vai dar até vocês virem, não, né? Vou me matar aqui, então. Ok. Tá os dois no drop agora. Tá bem que tem o luxo dos caras aqui atrás. Correu pra garagem. É sério isso, Arnaldo? Ó, o Fez Falinha aí, mano. Dei umas peitola nele também. É muito ruim jogar sem panela, velho. Todos os tiros pegam. Não achei. Aí os caras me atiram, acertam tudo. Ah, meu gelo não sai. Tem dois. Igual a morte. Igual a morte. Igual a morte. Vou tentar te ajudar, Flávio. Ai, tem mais um aqui. Tem mais um aqui atrás. Tem mais um. Finaliza a minha kill aí, ó, por favor. Ah, já era. Toma, trouxa. Os dois lagartos, trouxa. Tô saindo. Cara, eu tava com duas meninas por causa de uma mão. Eu vi você no forte, mas tava squad. Por isso não chamei. Qual hora? Eu joguei de manhã e é tarde. Meu sonho é ser fotógrafo, mas fotógrafi... Calma, meu sonho é ser fotográfico, mas fotográfico não posso ser. Fotográfico tira foto de todo mundo. Ó, a dezoito. Qual o jogo foi? Ainda ganhei ponto, ganhei dezoito também. Ai, ai. Fala essa cantada pra mim. Você trabalha na horta? Trabalho. Você quer uma mandioca? Gão pra pôr a kill. É, mano. Não finalizou a minha kill, vai. Que o mó bonito ali, mano. Que o mó bonito. Ó, galera. Um beijão. Até amanhã. É nois. Já, quatro horinhas já, mano. Eu vou bater o cartão aqui, ó. Eu acabei de chegar. O ponto de hoje tá pago aí, ó. Bati o cartão. Vou sair da empresa. Vou embora pra casa agora. Não, você não pode bater no Carlão não, tadinha. Tchau. Valeu, manita. E aí, eu vou mostrar o pepinho. Ai, ai. Então é isso, tá, gente? Eu vou ficando por aqui. Valeu pelos likezinhos, pelos compartilhamentos, pelas estrelinhas aí, pelos pics também. E é nóis. Um beijão. Fui. Tchau, Emerson. Tchau, William. Tchau, Jefferson. Tchau, William Alves. Caraca, William. Dois ilhas e um Wellington. Tchau. É nóis, Wellington. Valeu pelo compartilhamento. Amanhã você aparece de novo aí, tá bom? Sabe por quê? Sabe por quem pede socorro pro Mario nunca vai preso? Porque é... Sabe por quê? Quem pede socorro pro Mario nunca vai... Carlos Alberto, Carlos Alberto. Ai, ai. Eu vou até colocar um filtro aqui depois desse. Calma. Deixa eu ver se eu acho um filtro de risada aqui. Ai, eu não vou achar um filtro de risada, velho. Que tite. Eu não vou achar. Funny. Deixa eu ver se é esse Funny. Carlos Alberto, Carlos Alberto. Ai, ai. É isso, tá, gente? Valeu, falou. Um beijão. Fui. Bolo de Mulango. Edu, seja bem-vindo até amanhã. Fui. Edu, Dom, elas fortaleceu com... Edu, Dom, elas fortaleceu com...